Olá, boa tarde meus amigos e minhas amigas da Band em todo o território nacional. É um ótimo dia para vocês. Eu perdi meio que o jeitão de falar porque eu não posso ver o marmita. Ô Cátia, eu não posso ver o marmita, galera. Você gosta tanto quanto nós? Nossa senhora! Lá em Ribeirão Preto tinha marmita da dona Fia. É mesmo? Nossa, como era boa a marmita. Deve ter até hoje. Maravilhosa, marmita bonita, hein? Muita gente, né? O advogado já está levando a dele, né? Essa é o doutor Francisco. Eu estava ali e eu ouvi ele de longe. Nossa, eu estou com uma fama, essa marmitinha. O advogado sempre leva vantagem, né, Cátia? Não, esse aqui não leva vantagem. Não, leva vantagem. Está levando os honorários de marmitas. Já está cobrando os honorários de marmitas, cara. Você pode ter esquecido. E você viu as contas que a gente fez? De 10 conto com 50 marmitas. É, menino? 10 mil reais num salário vendendo 50 marmitas. O que eu estava interessado é comer uma marmita dessa vez. Mas eu separei uma para você. Está aqui, ó, a sua marmita. Pela que seja fantástica a marmita. Olha, é bisteca, tutu de feijão, couve, um pouquinho de arroz e um ovo cozidinho. Está preparado aqui. Já está para ti. Tudo que eu gosto. Ó, que chato. Parabéns, hein? Maravilhoso. Juliana é maravilhoso, né? É fácil fechar. Ó. Não vaza. Não solta as tiras. Você tem que passar filme plástico. É, porque na marmita, na bolsa, sabe como é, né? Não dá para vacilar, não. Não custa nada passar aquele filme plástico, não é isso? Isso mesmo. É isso? E ó a mesona de marmita, ó. É, porque ficou linda essa marmita. Não ficou? Eu estou com água na boca aqui. Eu sei, eu estou também. Quando eu vi isso aí, vem com água na boca. Parabéns, Kátia. Beijo, obrigada, vizinho. Essa é a melhor apresentadora do Brasil. É tu que é. Tchau. Diga, doutor, eu vou marcar umas 15 consultas para mim, que eu estou precisando. Ai, ela é ótima. Tchau, Kátia. Beijo, fica com Deus. Abraço grande à nossa grande Kátia, ao Rodrigo, a toda a equipe aí. Atenção, meu amigo Fidel, só na caixa. Onde é que estão os repórteres, ô Claudinho, por gentileza? Bom, vamos começar, vamos começar, vamos começar pelo Marcelo Moreira. Diga aí, Marcelo, por gentileza, Marcelo Moreira, qual é o seu destaque, Marcelinho? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Uma tentativa de homicídio aqui em Arujá, na Grande São Paulo. Aqui, Datena, motorista de um carro, usou o próprio veículo para tentar matar o inimigo. Um desafeto, Datena. Ele está sendo procurado neste momento. Parece que o cara foi jogador de futebol profissional, aquele que foi agredido. É, e o cara pode ser enquadrado em tentativa de homicídio. É, o que o agressor deu a volta, pegou o carro, jogou o carro em cima do rapaz para matar. Estava jogando na Vaz, agora foi jogador profissional. Depois o Marcelo vai dizer onde é que ele jogou. Vamos ao avô da Liz. Cadê o avô da Liz? O Lucas Martins. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Fala, Datena. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, estou em Osasco, na Grande São Paulo, o desmanche clandestino de motos roubadas e furtadas. Chegou o Palumbo. Tem, inclusive, moto que foi roubada nesta noite. Ação da terceira de Vecardo Day. Pode chamar o Palumbo, porque o Palumbo é o cara que mais combate essa história de desmanche clandestino. Pode botar o Palumbo para falar. Não sei se ele está em sessão lá em Brasília. Ele costuma ter, de vez em quando, sessão aí em Brasília. Não é isso, ô Caio Messina. Mas, de vez em quando, os caras costumam trabalhar, mas é pouco, porque já estão pensando aí no último dia de janela para a troca de partidos. Dança das cadeiras. Claro que os parlamentares aí já estão pensando nas eleições municipais. Dança das cadeiras. Você sabe como é que é a dança das cadeiras, ô Caio Messina? Inclusive, estão dizendo que eu posso dançar nas cadeiras aí. Tencava muito, era muito bom isso. Já leu as últimas notícias aí. Estão dizendo que eu posso dançar em cadeiras aí. Sei lá, que história é essa? Cada uma, viu? Eu estou bem na minha cadeira, está tudo certo comigo. Pois não, Caio Messina, qual é o destaque que você tem aí, Caio Messina? Fala aí, Datena, um abraço a você, um abraço aos nossos queridos telespectadores, falando da suposta manipulação de resultados no futebol das séries A e B. O Senado deve instaurar, nos próximos dias, mais uma CPI para analisar essa suposta picaretagem envolvendo os resultados. Inclusive, o cara da SAF do Botafogo, o John Textor, que acusou principalmente o São Paulo e também o Fortaleza de supostamente beneficiar o Palmeiras, deve ser um dos primeiros a serem ouvidos. Como você viu alguém ser punido por isso aqui no Brasil, hein, Caio? Há quanto tempo você ouve falar disso? E CPI termina como? Normalmente se faz CPI para não apurar nada, esse é o detalhe. Em pizza. É, em pizza, termina em pizza, então acho que vai terminar mais uma vez em pizza. Estou me ligando ali, será que é cadeira nova, Caio? Pode ser cadeira nova. Leia aí do meu amigo Lauro, o Lauro publicou a notícia aí. A minha está aqui, ó. Eu peguei uma notícia aqui do Lauro, que as notícias do Lauro sempre chegam para mim aqui, eu já peguei lá uma notícia do Lauro aqui. Também de pegar do Lauro Jardim, do Globo. Bom, atenção, dança nas cadeiras, que é o próximo. Dança nas cadeiras, aí, ô Claudinho. Aí, ô Marcos Figueiredo. Está cheio de polícia aí, ó. O que é isso? Que operação é essa da polícia? Fala, Datena. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Operação do Garradove aqui na região do Morumbi. Os policiais estão se preparando para sair, Datena. O Marco Figueiredo está com um ligeiro problema no microfone. O microfone dele está ruim, hein, Garrafa? Mas já está resolvendo. Está pior do que nós. Nós somos que nem pião de boiadeiro. A gente sai do ar, uma volta logo, né? É todo dia no começo, Garrafa, é isso? Nós capotamos no breve. Coisa impressionante, senhor. Dolo de poste liberado e sai pela porta na frente da delegada. Eu não falei. O cara mata o cara. Olha, com todo respeito à justiça brasileira, decisão judicial cumpra-se. Mas nem toda decisão judicial que é com base nas leis que nós temos é justa. Essa, por exemplo, com todo respeito aos senhores que tomaram essa decisão, para mim é uma decisão injusta para caramba. O cara mata um pai de família numa pista que está lá com 50 quilómetros. O cara bate o carro, tem o privilégio por uma falha de policiais aí que não o conduziram ao hospital e nem depois à delegacia. Tem o privilégio de ser empresário, ser filho de empresário. Mata um coitado que trabalhou no domingo de Páscoa até duas e meia da madrugada, que é o seu Ornaldo, não é verdade? E sai livre, andando pela porta da frente. E eu pergunto, e se ele fugir? Se ele fugir? Depois, se for determinada a prisão desse cara, e se ele fugir desse meio tempo? Quem é responsável por isso? Hã? Não é? E parece que o delegado resolveu abordar a mesma tese que eu abordei aqui de homicídio doloso. Não é nada de homicídio culposo, nem dolo eventual que assuma a possibilidade de matar. Não, é doloso mesmo. Homicídio doloso, parabéns ao delegado que teve a coragem para isso. Agora acho que esse cara devia ter ficado preso, porque ele é um risco à sociedade. Se ele matou uma vez desse jeito, pode matar de novo e deveria ter ficado na cadeia. Essa é a minha opinião. É por isso que as pessoas duvidam, às vezes, de algumas decisões. Porque pessoas mais poderosas são julgadas pelo CPF e não pelo RG, ou então pelas leis ultrapassadas que os nossos deputados e senadores fazem lá em Brasília e que ferram esse país. Se fosse um pobretão que tivesse atropelado o riquinho, estava na cadeia. Marcos Figueiredo, me ajuda aí. Agora não tem jeito de falhar o microfone dele. Tem, cara? Tem nada. Vamos ver, então. Datena Justiça negou o pedido da polícia de prisão temporária contra o motorista da poste. Ele deixou a delegacia já durante a noite, pela porta da frente, acompanhado de dois advogados e da mãe. Os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho no Brasil, gente. Com essas imagens aí da porrada que o cara deu e saiu andando pela porta da frente depois de matar um trabalhador. O que é que está lá em cima, além de Deus? Ô, Ricardo, dentro do botão, voltamos já. Estamos de volta com o Brasil, gente, pra você. Bom, tem jogo do Corinthians contra o Racing hoje, não é, Felipe Garrafo? Tem hoje, hoje tem jogo, a estreia do Corinthians. Já tem imagem aí, tem imagem aí. Eu já pedi a imagem pra colocar porque parece que os torcedores do Corinthians foram convidados a voltar do Uruguai pra cá, não é isso, Garrafo? Alguns, pelo menos, não vão conseguir acompanhar o jogo, não, Datena. O quê? Foi no meio do caminho? O que que houve? No meio do caminho, pelo menos quatro foram expulsos, Datena. Quatro foram expulsos do Uruguai, Datena. Estavam chegando do Uruguai e parece que estavam com a erva amardita, é isso? Isso, exatamente isso. Eles estavam chegando em Montevideo. Mas a bocunha não está liberada lá no Uruguai, ô Felipe Garrafo? Mas tem que comprar lá, tem que comprar lá. Ah, maconha de fora não vale. Não, maconha que chega de fora. Só vale maconha de dentro. Só maconha de dentro pode, com a quantidade. Que interessante essa história do Uruguai. Você pode fumar doidado dentro do Uruguai, mas não pode entrar com maconha de fora, Garrafo? Não, maconha de fora não pode, tanto é que esses quatro... Bem de Uruguai é a maconha. Só da terra. Os caras entenderam o mal, a maconha é liberada do Uruguai. E levaram daqui uma pá de maconha, não é isso, Garrafo? Pelo jeito era muita maconha. Agora, assim, essa maconha tem o selo bem de Uruguai? Não, não tem. Então vocês voltam pra casa. É isso, Garrafo? Pelo menos quatro não vão poder assistir o jogo. Pode catar também o Uruguai. Me ajuda aí, com todo respeito ao Uruguai, que eu gosto muito. Acho o país lindo, mas os caras fumam adoidado. Tá liberado lá o negócio da maconha. E aí não pode entrar com maconha de fora, Garrafo? Não, maconha de fora não, só lá de dentro, com quantidade específica ainda. Só vale maconha de dentro. Me ajuda aí, ó. Olha, a justiça nega pedido de prisão em torno de Porsche, sai pela porta da frente da delegacia, não apoiado. Decisão judicial, cumpra-se. Mas esse cara matou um trabalhador, um pai de família, numa Porsche, que é um carro preparado pra velocidade, mas pra ir pista, né? Não pra essa velocidade, na Avenida Salim e Faramaluf. Ele tem um cockpit reforçado, que é pra proteger, em caso de pancada, nas autobans, que, por exemplo, na Alemanha não tem limitação de velocidade. Então, esse carro, como anda de uma maneira super veloz, anda que nem carro de fórmula, um carro desse aí. Então, ele tá preparado pra, numa eventualidade, num acidente, as pessoas sobreviverem ali. O coitadinho do cara tava nesses carrinhos de aplicativo, que são feitos de plástico, praticamente. O rapaz morreu, deixou três filhos aí, a mulher, todos desolados, a família inteira desolada. E o cara, belo e formoso, sai andando pela porta da frente e, de repente, pode fugir a qualquer momento e não responder pelo crime, que parabéns ao delegado. Este, sim, meteu o crime doloso, nem dolo eventual, nem coisa parecida. Foi doloso mesmo, com intenção de matar. Eu acho que um cara que nem freia, quando vai bater num carro da frente, fez de forma proposital. Olha lá, não é possível. Por que ele não freou o carro ali? E por que ele tava nessa velocidade que ele estava, de repente, na avenida? Isso não é assumir o risco de matar. Isso é ter certeza, porque a probabilidade é muito maior de matar ou aleijar alguém com um carro desse, nessa velocidade, com uma velocidade limitada em 50 km por hora, Isso é uma barbaridade e é por parte dessas injustiças que o povo brasileiro fica cada vez mais revoltado que a gente vê que, de repente, alguns julgamentos são feitos pelo CPF e não pelo RG. Pela grana que o cara tem e não pelo RG. O pobrezinho morreu, foi enterrado e o riquinho saiu já da cadeia e, sei lá, se volta. Barco Figueiredo, põe na tela o Claudinho Gigante. Foram quase cinco horas de depoimento e a saída pela porta da frente da delegacia. Fernando Sastre de Andrade Filho deixou o 30º DP perto das nove da noite, acompanhado dos advogados e sem ir para a cadeia, como esperava o delegado responsável pela investigação. O cara que pega um carro desse e entra na traseira do outro, sem frear, um carro de corrida, a milhão numa avenida, devia responder por homicídio e pronto, acabou. A sua opinião vai de acordo com a minha, Datena. A pessoa usar o carro como uma arma, que eu sempre falei isso aí, né? Porque, para mim, isso aí é intolerável. Ainda durante a tarde, o delegado qualificou Fernando pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, além de lesão corporal e fuga do local do acidente. A decisão veio diante das imagens, que mostram a Porsche em alta velocidade, na hora em que se choca contra o carro do motorista de aplicativo, Ornaldo Viana, de 52 anos. A velocidade foi forte, porque o aborramento foi bem forte. A velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km por hora. O delegado pediu a prisão temporária do motorista da Porsche, mas a justiça negou. O Brasil Gente teve acesso ao documento, assinado pela juíza do plantão judiciário noturno, Fernanda Helena Benevides Dias, que garantiu ao motorista da Porsche o direito de sair pela porta da frente da delegacia. A magistrada afirma que a existência ou não de indícios de dolo por parte do indiciado carece de maiores apurações e segue. O fato de evadir do local do acidente torna os fatos mais graves, tanto que configura a causa de aumento de pena para o homicídio ocuposo. Mas não basta para, neste momento prematuro das investigações, atestar a existência de indícios de dolo. A juíza então conclui, indefiro o pedido de decretação de prisão temporária. Datena, a investigação prossegue, porque a polícia ainda precisa esclarecer alguns pontos importantes do acidente. Um deles é a real velocidade que a Porsche estava na hora da batida. O impacto foi tão violento que o motorista de aplicativo sofreu politraumatismo e uma parada cardíaca. Ornaldo chegou a ser socorrido e morreu no hospital. O laudo que deve apontar a real velocidade da Porsche só deve sair após uma perícia minuciosa. Tem uma perícia que se chama a dinâmica dos fatos, né? Que aí vai um engenheiro técnico, ele faz um cálculo aproximado de qual velocidade que ele pode estar no local, mas a perícia não é imediata, né? Além de Fernando, a polícia acolheu o depoimento da mãe dele, que foi quem retirou o filho do local do acidente com a alegação de que iria levá-lo ao hospital. A PM apura a conduta dos militares que liberaram o Fernando sem realizar o teste do bafômetro. A ocorrência só foi apresentada na delegacia cerca de cinco horas após a batida. O motorista do veículo branco, que trabalhava com transporte por aplicativo, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ornaldo Silva Viana, de 52 anos, chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu e morreu, vítima de politraumatismo e parada cardíaca. Na hora é muita tristeza. Eu estava em casa, esse dia eu não estava trabalhando. Eu estava em casa e a polícia me ligou na hora e eu fui até o hospital. Não esperava, não esperava isso. A imagem de uma câmera de segurança... A matéria é completa pra você, tem body gun aí, tem perseguição, o que é a garrafa? Roubo de moto, o garupa vai saltar da moto pra fugir da polícia militar, Datena. Olha, tem dois na moto, o garupa vai saltar, o garupa deu no pé, o garupa deu no par com o galão na mão, saltou fora da moto com o galão na mão, é isso? A polícia continua atrás dos dois, se dividiram aí em duas motos, ô garrafa? Dividiu-se ali em duas motos, ali não era pra pegar combustível, coisa nenhuma, Datena, a perseguição continua. O que que era aquilo ali, hein? O que que era aquele galão na mão? Não entendi, pra que que serviria aquele galão? Um tá preso aí, ô Felipe Garrafa. E o outro mais tarde também foi preso, Datena, ele tava com o galão realmente na mão. Qual era do galão? Não ficou claro, o que que ele tava fazendo com esse galão na mão, mas a moto era roubada, Datena. Moto roubada, os dois na cadeia, ponto pra polícia, voltamos já, me aguarda aí. Estamos de volta com o Brasil Urgente, pra você, Lucas Martins, esbanche clandestino, pois não, Luquinha? Datena aqui em Osasco, na Grande São Paulo, já tem placas aqui de motos roubadas que foram... Tem um monte de documentos, tem mais placas, e a polícia chegou até aqui, a ação da terceira de VECAR do DEC, Marcel Alves, me acompanha com a ajuda do Paulo César Reis, Datena. É uma casa, morava uma família aqui. É interessante mostrar a placa, viu, Lucas? Que, de repente, a gente acha o dono da bota pela placa, depois você bosta com calma aí. Pode mostrar o que tem aí, pois não, Lucas? Tem... Vem aqui, Marcel, vem aqui, Marcel. Ó, isso aqui, Datena, era uma cama, provavelmente uma família já dormiu aqui. De repente, foi tomada por esse desmanche de motos. Agora, dá uma olhada só pelos tanques aqui, nesse espaço, nesse quarto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem mais um aqui embaixo, aqui mais um, nove, ali embaixo, dez. Só nessa cama aqui, pelo menos, dez motos roubadas, que foram... Estão sendo desmanchadas, foram desmanchadas aqui e vão para o mercado ilegal de peças, muitas vezes manchadas de sangue, Datena. Cadê a placa, velho? Cadê as placa aí? Quem sabe o Garrafa localiza a placa aí imediatamente. Vamos ver! Inclusive, Datena, tem uma que foi roubada nesta noite. Seria desmanchada. O dono deu uma sorte danada, Datena, porque eles desmancham muito rapidamente essas placas. Essa aí é mais antiga. Vem cá comigo, Marcel. Vem cá comigo. É apertadinho, Datena? Mas a gente consegue. O dono dessa aqui deu uma sorte danada. Vamos tentar entrar em contato com ele. Essa moto foi roubada nessa noite. Roubada ou furtada. Polícia tá levantando. Foi nessa noite, a queixa dada pelo proprietário foi desta noite. E ela foi encontrada intacta, Datena. Não deu tempo dos bandidos trabalharem nesta moto por causa da ação da terceira de VK do Deike. Ô, Lucas, dá para ler a placa aí para a gente, ô, Lucas? Vamos lá. F, Z, C, 8D, 4, 6. O garrafo. F, Z, C, 8D, 4, 6. Você tem 32 segundos para achar o dono dessa moto, garrafo. Se você não achar o dono dessa moto em 32 segundos, sabe o que vai acontecer, garrafo? O quê? Absolutamente nada. É nóis. Eu não mando nada aqui. Você tá brincando comigo. Doutor Palumbo, o doutor Palumbo é o que mais combate desmanche clandestino, além de injustiças sociais, além de problemas nas ramas, nos postos de saúde, nos hospitais. Mas desmanche clandestino o Palumbo combate há muito tempo, desde quando ele era garrafo-piloto aí de uma equipe que adorava o doutor Palumbo. Continua adorando o doutor Palumbo, que agora é deputado, deve estar em Brasília. Tá em sessão aí, ô Palumbo? Não, Daterno, essa semana aí não precisamos ir até Brasília, né, por causa da janela partidária e acabaram... Brasília agora é só sessão espírita, é isso? É. Essa semana é só sessão espírita. Mas é mais um desmanche clandestino aqui, ó. Esse em Osasco, ó. Mais um desmanche, roubo de moto, peças, manchadas de sangue. Tem jeito isso ou não tem, ô Palumbo? Porque o que nós já fizemos pra combater isso aí, meu Deus do céu. Então tá, como é que é? Daterno, primeiro é a fiscalização, a polícia em cima, deixar esses bandidos cair na audiência de custódia e o DETRAN, né? Essas peças aí, como o Lucas falou, elas vão em pacote e vão pra esses desmanches clandestinos. E os desmanches continuam abertos, continuam funcionando. Por mais que a gente fale, por mais que a gente insista, o DETRAN tem que fiscalizar esses desmanches. Tá cheio de pet, não só de carro, mas de motos também, portas, parte lateral, tanques, que não tem um selo nesses desmanches. Não. O que se comercializa aí? E também estão falsificando o selo. Porque o DETRAN tá malhando. Tem mais um detalhe, estão falsificando o selo. Estão falsificando o selo. E quando não é em Osasco, é no centro da cidade que as mesmas lojas abrem, ou então o DETRAN não lacra. Fica aquelas portinhas abertas e, às vezes, num subsolo, tem quase 100, 200 metros de peças clandestinas muito mais organizadas que se fosse uma loja realmente. Quer dizer, o crime organizado é mais organizado que muitas lojas que pagam imposto, que os caras têm que pagar empregado e que, no fim, acabam cedendo espaço pra bandido, porque ninguém aguenta ficar pagando imposto, jogando a regra do jogo, enquanto o bandido mata, rouba e ainda por cima vende peças manchadas de sangue. Ô, eu tô enganado, Palombex. Não, você tá certíssimo, DETRAN. Tô, Palombex. A gente tem que combater sem medo, enfiar o dedo na ferida. Não é possível que as pessoas vão perder a vida, perder o trabalho, perder o suor, perder o corpo por causa de uma moto. Quer saber, eu tô achando que não é nem medo que tá acontecendo aí, viu? É porque isso aqui rola muita grana, não rola muita grana? É uma indústria enorme, violenta, e eu tenho a impressão que não é nem medo de combater, porque tem muita corrupção no meio disso aí, não tem, não? Exatamente, em todos os cantos, viu, DETRAN. Agora os caras têm medo de falar, não tem, ô Palombo? Não, o pessoal tem medo de falar, mas tem corrupção de todos os lados, DETRAN. De todos os lados tem corrupção. Por que que não se fiscaliza? Por que que a fiscalização não recolhe todas as peças que não tem o selo? Por que que não se tem mais energia no combate a isso daí? Porque isso aí é vida e gosto de trabalhador, isso aí é suor de trabalhador. Você mesmo fala. São peças manchadas de sangue. Eu escuto você falar isso faz 20 anos, DETRAN. Ô Palombo, eu tava com saudade de você, viu? Eu tava com saudade de você porque você fala na lata. Você fala na lata, é deputado federal, mas não deixa de quando vem pra base, quando volta pra São Paulo, trabalha na base, fim de semana. Quando não trabalha aqui, os assessores dele trabalham aqui na base dele. Ele vai lá em Brasília também, resolveu os problemas no Brasil. Mas vem aqui e resolveu os problemas em São Paulo. Tá diretamente aqui com a equipe trabalhando. Outra coisa, o que que se achou no caso do Porsche? É bem que o cara pega, cadê a porrada que o cara deu? Num carro preparado pra corrida, numa pista de 50 km por hora, de repente ele vai a zilhão, bate no carro de um coitadinho, feito de plástico praticamente o carro. O rapaz que trabalhou, o senhor Ornaldo, trabalhou até duas e meia da manhã pra ganhar o pão de cada dia num feriado de Páscoa, entendeu? Tava trabalhando até duas e meia, o playboy veio, bateu no carro dele. Os policiais não foram nem acompanhar o cara até o hospital. Ele não foi pro hospital nenhum, a mãe dele mentiu violentamente. E eu disse pro delegado, disse aqui, pra todo mundo ouvir, que primeiro foi qualificado como homicídio culposo. Culposo é uma ova. A dólar eventual assume o risco de matar uma ova. É homicídio doloso mesmo com a intenção de matar. Dá uma olhada só na imagem, tela grande, vê se o cara chega a frear o carro. Primeiro, com a velocidade que ele tava, com o Porsche Turbo, dessa pista aí, é muito mais fácil ele matar ou aleijar alguém, do que não, entendeu? E ele não freia. Quando ele vê que ele vai bater o carro, ele sequer mete o pé no freio. Ah, mas o carro não pararia ali. Não pararia, mas diminuiria muito a velocidade, que tem freios proporcionais à velocidade do carro. O cara simplesmente larga o carro em cima do cara. Parabéns ao delegado, hein? O delegado foi macho em Botai, independente do cara ser rico ou pobre ou não, o delegado foi lá e deu homicídio doloso, pelo que eu tô sabendo aqui. Parabéns ao delegado. Só que, de repente, o TJ soltou o cara, dizendo que não tem condição de prendê-lo. É legal, deve ser. Lei que, nós temos no Brasil, é lei que favorece muito mais infrator do que vítima. Deve ser legal. Soltaram o André do Rap com legalidade, entendeu? Com base da lei brasileira. Agora, nem tudo que é legal é justo. O que você acha desse caso aí, Palombo? Mas rasga o verbo, Palombo. Rasga o verbo. Eu quero ouvir o cara falar. Isso aí é um absurdo, Datena, o que aconteceu. Um playboy milionário com carro de um milhão de reais mata o pai de família e ainda vai embora como se nada tivesse acontecido. O que deveria ser feito nesse caso aí? Os policiais deveriam acompanhar ele até o hospital e depois apresentar ele para o delegado de polícia. E nesse caso aí, é dólar eventual. Assumiu o risco de produzir o evento morte. Ele tinha que estar preso. E eu respeito a justiça. Decisão judicial que eu tenho que respeitar. Mas eu não concordo. Eu assisti essa matéria do meu escritório político, aqui na Avenida Francisco Matarazzo, eu fiquei revoltado quando eu vi os dois filhos dele falando e a irmã dele aos prantos clamando por justiça. Ele se apresenta 36 horas depois, foge do local do crime, não se tem nenhuma comprovação de que ele estava perdo ou não, porque não fizeram o exame de bafômetro dele na hora, ali deve ter sido feito na hora. E agora ele sai pela porta da frente. Isso aí é um tapa na cara da sociedade. É um esculacho. É um erro. Todo derraro ali, Daterno. Menos o delegado que colocou ele no dólar eventual. E isso é um homicídio toloso, na minha opinião, Daterno. É, desde o começo eu disse isso. Agora, para defender a polícia, quando policiais erram, a gente tem que falar, porque senão perde a credibilidade. Da maioria dos policiais são quase 100 mil que a gente defende aqui. Esses caras já estão na corrigedoria e vão responder, no mínimo, por crime de prevaricação. No mínimo, hein? No mínimo, porque não foram acompanhar... Tem que responder mesmo. É, não foram acompanhar a mulher que disse que ia levá-lo, a mãe que disse que ia levá-lo ao hospital. Ela mentiu e não levou ao hospital. Depois ele teria que ser levado, porque ele não tinha ferimento quase que nenhum. Tinha que ser levado à delegacia, indiciado daquele momento e ter ficado lá no Chilindró, porque daria flagrante. Esperaram relaxar o flagrante para o cara apresentar, já com devida orientação de advogado, e, de repente, o cara vai dizer, mas a justiça é cega. É cega, mas não é porque ela usa aquela venda para não enxergar nada. Aquela estátua da justiça cega é para não ver quem é que cometeu o crime, se o cara é rico ou se o cara é pobre, porque todos têm que ser julgados do mesmo jeito. Se fosse o contrário, o cara pobre batesse no cara da porta, porque ela estava preso. A polícia levava o cara na hora para a delegacia e falava, você não tem nada, a sua carinha aí está só com arranhão, você vai direto para a delegacia. Eu estou falando errado aqui. Alguma coisa, ô Palumbo? Está certíssimo, Dacia. Está certíssimo. Agora, logo depois disso que eu vi aqui, eu defendi aqueles policiais que estão se matando lá e na Baixada Santista para evitar que as pessoas morram. Estão perdendo a vida lá na Baixada Santista e a ONU quer tirar aqueles policiais de lá. Aqueles lá eu defendo toda hora, que estão lutando, estão lutando da realidade para poder sobreviver. Essa é uma barbaridade. Então, você condena completamente a ação desse playboy que matou o coitadinho do cara. Não é isso, ô Palumbo? Rapidão para uma questão de estratégia aqui. Ele deveria estar preso. Ele deveria responder preso e não estar solto da terra. Com todo respeito à justiça, devia estar na cana esse cara. Mesmo porque ele corre o risco de fugir a qualquer momento. Ó, decisão judicial, cumpra-se, mas nem tudo que é legal é justo nesse país. Palumbo, eu gosto de você. Você rasga o verbo, viu, Palumbo? Continue assim, meu filho. Vou botar comigo o tempo da terra. Continue, e você comigo. Está penada e palumbada nele. É, continue assim. Olha, dono de Porsche alega que estava um pouco acima do... Ô, Palumbo, você está me ouvindo aí? Está me ouvindo aí? Já desligou, Palumbo, ou não? O cara disse que alega que estava um pouco acima do limite da velocidade. Isso é uma vergonha. O cara não tem vergonha na cara. Ele estava zilhão ali, ô, Palumbo. Que barbaridade, ô. O cara alega que estava um pouco acima do limite da velocidade. Está me ouvindo aí, ô, Palumbo? Olha, é uma bala. É uma bala, um carro que é preparado para porrada porque anda rápido, pega o carrinho do coitadinho pobre, mata o carro e fala Ah, eu estava um pouco acima da velocidade. Isso é o fim do mundo. Uma série de erros aí. É por isso que esse país aqui vai de mal a pior. Vamos ver o barco, Figueiredo. Esse cara devia estar em cana, pô. Põe na tela. Foi nesta delegacia no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo que Fernando Sastre de Andrade, filho de 24 anos, foi ouvido junto com a mãe. Os dois chegaram acompanhados de advogados por volta das quatro da tarde e só saíram já durante a noite. O Brasil Gente teve acesso ao depoimento do motorista da Porsche, que provocou a morte de Ornaldo Viana de 52 anos. Fernando Sastre disse que por volta das 11 da noite chegou a um clube de pôquer acompanhado de um amigo e que ficou no local até as duas da manhã. Ele nega ter ingerido bebida alcoólica. De lá, Fernando saiu com um amigo e na avenida Salim Faramaluf viu uma luz de freio de um veículo à frente e acender. Ao tentar desviar, veio a colidir e depois apagou. Datena após o acidente, Fernando foi retirado do local pela própria mãe com a alegação de que seria levado a um hospital particular, o que não aconteceu. Em depoimento, o jovem disse ainda que a mãe dele chegou a sofrer ameaças, mas não especificou de quem e qual seria o grau das supostas ameaças. No depoimento, quando perguntado qual velocidade estava trafegando, Fernando confessou que estava um pouco acima do limite permitido, porém não chegava a ser muito. A velocidade máxima permitida no trecho da avenida é de 50 km por hora. A poche aparenta está nas imagens de câmeras de segurança em uma velocidade bem maior. O motorista de aplicativo atingido em cheio sofreu politraumatismo e uma parada cardíaca. Esse cara com raspãozinho na cara matou o sujeito, foi qualificado como homicídio doloso com intenção de matar e sai andando pela porta da frente, o que isso representa na realidade, quase que uma impunidade perante as leis brasileiras. O juiz soltou, o juiz é louco? Não, o juiz não é louco. Ele agiu baseado na lei, no seu deputado que vota essa lei, no seu senador que vota essa lei, manda e-mail para esses caras, cobrando eles. Cobre-los. Vai cobrar esses caras aí, pô, que fazem leis para defender quem provoca acidente e mata. Cobre leis que não soltem André do Rap, um sujeito que mata indiretamente várias pessoas com a droga que ele vende, um dos maiores traficantes do mundo que está na rua, entendeu? Cobre, cobre dessas leis absurdas que tem aí que favorecem esses tribunais a dentro da lei colocar esses caras na rua. Isso é uma injustiça que não tem tamanho. É dentro da lei, mas nem tudo que é legal é justo. Esse cara devia estar na cana, matou um pai de família que, eu repito, estava trabalhando até de madrugada num domingo de Páscoa. Você entendeu? Atenção, tem cena ao vivo aí, perseguição policial, garrafa? Tem perseguição policial, sim, da Atena começou na Zona Sul de São Paulo e em Diadema na Zona Sul de São Paulo. É outra coisa, ô Claudinho, perseguição ao vivo. Essa aí nós já mostramos. Perseguição policial aonde, ô garrafa? Essa daí, da Atena, inclusive começou na Zona Sul no Barro da Saúde e terminou em Diadema, passou por duas cidades, cerca de 20 quilômetros de perseguição, tem três presos aí, da Atena. E tem operação policial que saiu, não foi isso, ô garrafa? Estádio do Morumbi em torno da comunidade de Paraisópolis. Hoje teve tiroteio aqui, da Atena. Tiroteio aonde? Morumbi, Giovanni Gronk. Aqui no Morumbi? Aqui no Morumbi. Operação do Garradope, veja aí quem é que está puxando a fila aí, o meu amigo Felipe Garrafa. Doutor Brotero, quem dá o toque agora, da Atena, justamente aí. Faz tempo que eu não falo com o Brotero, não dá para botar o Brotero na parada para a gente falar com ele? Ah, lógico. Operação policial saindo aí em direção a Paraisópolis, é isso? Operação policial, Garradope, policial do Gero, hoje baleou o bandido, da Atena. A matéria que está aí tem a ver com isso ou não? É justamente essa, da Atena. Ah, é sobre isso, é sobre isso. Então o policial impede a arrastão e dupla de moto é baleada. Vamos ver o Pablo Valer aqui na tela da Band. Foi no ladeirão do Morumbi ou não? Em frente, foi na própria Giovanni Gronk. Quando não é do ladeirão, é do lado, é isso mesmo? É, tudo do ladinho. Vamos ver o Pablo Valer aqui na tela da Band. Bota o som aí, Fidel. Me ajuda aí, o Claudinho Gigante vai para a tela com o Vando. A dupla criminosa que agia de moto foi tirada de circulação por um policial apaisana que tinha parado no semáforo da rua São Pedro Furrier com a avenida Giovanni Gronk na zona sul de São Paulo. Da Atena, eles aproveitavam o sinal vermelho para descaradamente fazer os arrastões. Iam passando mesmo de um carro para o outro. Só não contavam que em um deles estava um policial em uma viatura descaracterizada. No dia de hoje já tinham roubado três carros, estava no terceiro, quando o policial nosso estava no veículo de trás desses três carros de arrastão. Ele interveio, deu a voz de prisão, o indivíduo sacou um revólver 38, apontou para ele. O policial atirou e acertou o piloto da moto. O garupa armado atirou várias vezes, mas foi atingido e caiu. O outro mesmo ferido conseguiu fugir em direção a Paraisópolis. As vítimas dos roubos não foram atingidas, mas o carro de uma delas ficou marcado com muitos tiros. Houve a saída da operação policial aqui em Paraisópolis. Dois caras atingidos aí hoje, perto do ladeirão do Brumbi, foi na Giovanni Gronk. É isso, né, Felipe? Na própria avenida Giovanni Gronk. Tem um suspeito baleado, outro em fuga. Atenção, atenção, meu amigo Fidel, o som do combate ao crime aí. Polícia pra caramba. Boa, Paulinho Pius, doutor Brotero, que já já fala com a gente aí. Vê a próxima rapidona aí, ô Garrafa. Vê a próxima aí, é essa daqui. Filho que acompanhava o julgamento do acusado de matar o próprio pai, tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ah, é. Onde foi isso? Foi dentro da sala, é? Dentro do plenário do Júlio, o cara tentou fazer justiça com as próprias mãos. Não vai dar o fim da história, né? Vamos ver primeiro a reportagem narrada pelo Felipe Garrafa. Na tela. A Câmara de Segurança registra o momento de uma tentativa de execução dentro do plenário do júri. Dá só uma olhada, Datena. Um homem está recebendo a sentença do juiz no centro da tela. No entanto, o alvo está sentado mais à direita. De repente, um homem que está na cadeira, ao fundo, levanta, pega uma arma. Uma mulher tenta contê-lo, mas, na verdade, ele vai pra cima, atira várias vezes, a queima a roupa. A raiva é tanta que ele, logo na sequência, dá uma coronhada e depois tenta disparar de novo. Não consegue e bate na vítima. O homem foi baleado pelo menos três vezes. O filho acompanhava o réu a ser julgado e resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Pegou uma arma e atirou várias vezes. Pelo incrível que pareça, este homem, alvo dos tiros e suposto autor da morte do pai dessa vítima, não morreu. Ficou internado num hospital e já recebeu alta médica. O caso aconteceu na comarca de São José do Belmonte, no Pernambuco. A polícia militar foi acionada, conseguiu conter este autor dos disparos e ele foi preso preventivamente. O suspeito da morte do próprio pai está preso. e o filho que tentou fazer justiça também foi parar na cadeia. Claro que todo mundo vai dizer, mas ele foi matar o sujeito que tinha matado o pai dele. O cara estava em julgamento, mas ele era acusado de matar o pai dele. Você acha que está certo ele tentar matar o sujeito? Claro que não. Senão precisava ter tribunal de júri. Senão vira tribunal do crime. É claro que não. Está completamente errado o cara vai responder por tentativa de homicídio. Além de perder o pai, vai responder por tentativa de homicídio. Você não tem a dúvida disso. Infelizmente o cara vai ser obrigado a tomar uma cadeia lascada porque foi tentar matar o possível assassino do pai. Senão isso aqui vira o velho éstero. Os caras saem forcando as pessoas, matando as pessoas e muitas vezes mata-se uma pessoa inocente. E mesmo que o cara não seja inocente, o rito judiciário tem que ser seguido. A justiça julga, coloca na cadeia e pronto, acabou. Ah, mas Atena, você acabou de dizer que de repente houve uma decisão judiciária com a qual você não concorda. Eu não concordo com a decisão judiciária, mas ela foi baseada em leis que o nosso congresso de gente que a gente vota é quem faz essas leis. Agora, o rito judiciário tem que ser seguido. A justiça tem que ser respeitada. Ah, mas se acha que todas as leis são justas? Não. Muitas delas são injustas. É um código penal inadequado que tem quase 200 anos, tem mais de 80, quase 100 anos. Esse código penal já devia ser reformado. Não é reformado por grande parte dos nossos parlamentares, porque muitos deles defendem bandidos que estão eleitos aí, inclusive em cargos executivos. E aí não querem leis mais pesadas. Tudo isso está certo, eu concordo com você, mas você não pode fazer isso dentro do tribunal de júri de jeito nenhum. Tem que ser respeitado o tribunal de júri, os senhores juízes, as senhoras juízas, promotores, promotoras, advogados de defesa, acusação, tem que ser respeitados. O cara não pode fazer justiça com as próprias mãos. Ele perdeu o pai e vai perder a liberdade porque vai receber uma pena exemplar por ter tentado matar o sujeito que teoricamente teria matado o pai dele. Nem sei se matou o pai dele ou não porque o resultado do julgamento não tinha terminado. Não faça isso porque é uma barbaridade. É a mesma coisa do linchamento. Tem hora que dá vontade de você pegar uns caras e dar umas porradas pra caramba. Estuprador, violentador, você não pode fazer isso porque você se torna um criminoso. Tem que chamar a polícia, a polícia aprende, vai, leva pra delegacia, a delegacia vê as provas que a polícia apresentou e o cara é julgado. Não é verdade? Porque muita gente inocente já morreu também em linchamento. Mataram uma senhora, acho que em Santos, por causa de um caso de estupro e quando foram ver a mulher inocente encontraram um cara que matou acho que uma criança e que julgaram parecida com a pessoa que tinha matado essa criança. O rito judiciário tem que ser seguido. Agora que tem decisão judiciária que você pode contestar, pode. Essa do cara do poste solto, eu não concordo de jeito nenhum. Ele matou um cara, devia estar na cadeia, ele oferece risco à sociedade porque é veloz, furioso e assassino. Isso porque a polícia diz que ele cometeu um crime doloso e na minha opinião cometeu um crime doloso mesmo com intenção de matar. Homem com criança, minha opinião não vale nada, o que vale é o que a justiça decide. Vamos esperar para ver, né? A justiça não inocentou o cara, mas está solto. Eu acho que ele devia estar preso porque ele oferece risco à sociedade mais do que ele já provou que oferece risco à sociedade, devia estar em cana, não. Homem com criança no colo, agride mulher no meio da rua. Com criança no colo, Felipe? Até com a criança no colo, até com o agressor. Vagabundo, vamos ver a Kelly Dias na tela da Band. São quase três da manhã. O agressor passa pela rua carregando uma criança. Trinta segundos depois, a mulher aparece, seminua, da cintura para cima. Ela para e cruza os braços. O homem volta correndo e começa a agredi-la, mesmo com a criança no colo. Ele dá um soco na cabeça da vítima que cai no chão. O agressor puxa a mulher pelo braço tentando levantá-la e depois passa a chutar a vítima. O chinelo dele chega a voar. Vai parar na calçada. Ele pega o chinelo, volta e começa a bater na mulher com o que parece ser um celular. Depois joga o aparelho no chão e vai embora com a criança. A vítima se levanta, pega o celular e sai do alcance da câmera. As agressões aconteceram nesta rua que fica dentro de uma comunidade em Diadema, no ABC Paulista. Da Tena, por aqui, moradores não quiseram dar entrevista. Uma pessoa contou apenas que o casal teria brigado por ciúme. A polícia civil já está com o vídeo da briga e deve procurar os envolvidos. Põe atenção, tem roubo de carro aí, é Pacolau. Cadê roubo de carro, perseguição policial? Onde é isso, Felipe Garrafa? Em Recife, é roubo de carro. Olha só o batalhão que está atrás do bandido aí, da Tena. Está aparecendo o 7 de setembro aí, não está aparecendo roubo de carro. Veja aí, a par de motos que tem atrás de um carro é derrubado. Onde é isso? Recife, Praia de Boa Viagem, o carro branco é o carro roubo. Praia de Boa Viagem, cara? É, lugar turístico. A Praia de Boa Viagem é um dos lugares mais lindos que eu conheço na minha vida. Não é bem na ola, mas é ali no entorno da Praia de Boa Viagem. Olha, várias motos. Tem tiro aí, o Felipe Garrafa? Tem tiro, tentaram acertar o pneu aí do carro da Tena. Estão atirando no pneu do carro, fica ali, perto da ola da Praia de Boa Viagem. Logo na sequência, vai dar na Praia de Boa Viagem que na sequência tem pra esquerda tem Olinda, a Olinda de Maurício de Nassau. E à direita tem Jaboatão dos Guararapes que nós falamos aqui. No fim, como é que terminou essa perseguição aí, o Felipe Garrafa? Começou de dia, terminou a noite com dois presos. Os tiros funcionaram, acertaram o pneu do carro da Tena. Bandidos na cadeia, é isso? Os dois estão em cana, agora não correm mais da Tena. Cana neles. Mulher morta a tiros pode ter sido vítima da gangue e da batidinha. Aquela história que também, o que você vai sair de casa hoje pensando em tudo isso? Não dá, não. De repente, como é que você pode imaginar alguém que bate atrás do seu carro e que bateu propositadamente e vai te sequestrar e te matar? Como é que você pode imaginar? O mundo de hoje está muito complicado. Se o cara bate atrás do meu carro, normalmente eu pararia para ver o que acontece. Daqui para frente não paro mais. Você para ou garrafa? Não para não. Bateu atrás, você vai embora. É o que você tem que fazer aí, porque você tem que desconfiar de tudo, entendeu? Vamos ver então a Júlia Sarmento. Põe na tela o Claudinho Gigante. Este vídeo foi feito instantes depois da abordagem por uma moradora de um prédio que fica bem em frente ao local onde o crime aconteceu, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Três bandidos estão no HB20, que está dando o ré. Já no veículo branco, que aparece parado ao lado da calçada, estão as duas vítimas. Era Lindinalva Gomes do Amaral Silva, de 56 anos, que estava dirigindo o carro e uma amiga no carona, até que os criminosos fizeram a abordagem. Até as vítimas foram abordadas pelos criminosos aqui neste local. segundo as informações, quando o criminoso anunciou o assalto, a motorista Lindinalva não parou o carro. Neste momento, então, um dos bandidos atirou em direção à mulher. Após atirarem, os bandidos saíram do veículo em que estavam em frente. Mesmo com Lindinalva baleada, eles a arrancaram para fora do automóvel e a deixaram no meio da rua. A outra mulher também foi obrigada a deixar o veículo. Em seguida, os suspeitos fugiram levando o carro da vítima. O SAMU esteve no local, mas Lindinalva não resistiu aos ferimentos. A amiga dela não ficou machucada. Logo após o crime, a guarda civil foi avisada de que os bandidos estavam em fuga em dois carros. Câmeras de segurança da cidade flagraram os veículos. Nestas imagens, é possível ver o momento em que o veículo da vítima passa em alta velocidade. O bandido tenta fugir dos guardas municipais, que ao avistarem o automóvel iniciaram uma perseguição que durou 11 quilômetros. A viatura de Romu deu sinal de parada para eles tentarem parar o veículo. Eles não pararam, saíram em fuga. Nesse deslocamento ele acabou colidindo com o Fox vermelho, onde ele acabou parando e os policiais conseguiram abordar ele. Ao ser detido, o suspeito de 18 anos confessou que o carro era roubado e que ele tinha participado do latrocínio minutos antes. Ele foi levado até a central de flagrantes de Mogi das Cruzes. O homem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Os outros envolvidos que fugiram no HB20 ainda estão sendo procurados. Olha, é aquilo que eu te falei. Como é que se de repente você vai desconfiar que alguém bateu atrás de você para te roubar, sequestrar e até te matar? Então você fica confuso. De repente o que pode ser uma coisa natural, um acidente de trânsito desse país é pelas leis que favorecem muito mais quem comete crime do que praticamente você que é vítima, você tem que duvidar de tudo. Então duvide de tudo. Não para quando recebeu batida atrás do carro ou encostada no carro porque vai embora depois você corre atrás do prejuízo melhor do que perder a vida. Como acontece muitas vezes. E também você vai andar no parque, né Garrafa? Ah, vou. Ah, no parque Ibirapuera, você não vai? Aí é maravilhoso. Não mais tiros de perseguição no entorno do parque Ibirapuera. Sabe por quê? Porque os caras invadem casa no parque Ibirapuera aí de repente começam a fugir ali naquele entorno onde tem mulheres, homens, crianças, pessoas de idade andando. Então tem assalto de boto, entendeu? Onde tem muita gente tem bandido e até até no parque você está perdido, você não tem segurança. De repente a prefeitura começa a privatizar todos esses parques, os parques estão quase todos privatizados e a segurança do local privatizado é uma grande porcaria. Vamos ver a Maria Paula na tela da Band me ajuda aí ô Claudinho. O criminoso que vem à frente aponta a arma para o casal em cima da moto de trezentas cilindradas e obriga o homem a parar. O bandido que vem atrás desembarca, logo toma o capacete da mulher e assume a direção do veículo do casal. O ladrão acelera juntamente com outro comparsa e ambos não obedecem a voz de parada dada por PMs que presenciam o roubo. Segundo a polícia os criminosos atiram na direção dos policiais militares que são obrigados a revidar. Na fuga o bandido se desequilibra ao acelerar a moto do casal. Um agente corre na sequência, controla a situação e chama reforço. Por este ângulo é nítido que o assaltante que fez a abordagem já fugiu. Os outros dois aceleram em fuga pela avenida Ibirapuera em Indianópolis zona sul de São Paulo. 200 metros depois o ladrão perde o controle da moto que tinha acabado de roubar bate contra um poste e morre na hora. O impacto é tão forte que o capacete que ele usa sai da cabeça. Matendo um outro comparsa também sofreu um acidente a dois quilômetros daqui. Ele tentou fugir correu mas estava muito machucado e foi levado para um hospital onde foi preso sob escolta policial. O assaltante preso é o que fez a abordagem ao casal. A moto na qual estava era roubada. Muito assalto aqui passa pessoas de bicicleta roubando os pedestres sempre e morrer e matar um absurdo. São Paulo em geral está perigoso né você não tem mais segurança em lugar nenhum. Dos três criminosos um morreu um está preso e um continua foragido. Primeiro que os bandidos se ferraram ali um deles morreu bateu no poste não tinha nem como sobreviver eu não vou acender vela para ele porque ele provocou toda a ação podia ter matado gente no lugar onde tem mulheres crianças eles atiram não estão nem aí de repente perdem a vida isso já está na vida do bandido todo mundo que acha que bandido rouba e vive uma vida glamurosa e tal pode até viver mas vive pouco acaba na cadeia mas vive muito pouco não se iluda não a molecada às vezes fica iludida ah eu vou roubar que nem esses caras que eu vou ficar rico você pode até ficar mas dura muito pouco tempo você acaba tendo essas mortes terríveis que você está vendo aí ou então em confronto com a polícia mesmo sendo do crime organizado acaba morrendo vida curta entendeu bandido tem vida curta ou então vida muito ruim terminando na cadeia por muito tempo longe da família e daí por diante eu não vou chorar aqui porque o bandido morreu de jeito nenhum não gostaria que morresse claro que não torce para o cara morrer mas entre alguém que ele atira que está simplesmente andando com filho com família no Parque Ibirapuera ou ele perder a vida ele que perca a vida ao invés de um cidadão de bem perder a vida ele provocou a ação do crime e acabou se dando mal bateu no poste aí e morreu vou acusar quem agora o poste de ter matado o cara foi ele quem provocou toda a ação ele quem fugiu olha lá bateu violentamente no poste é assim que a maioria dos criminosos termina desse jeito lamentável mas infelizmente assim porque eles matam também com a maior tranquilidade se precisarem eles matam mesmo quando estão sozinhos com você eles crescem viram monstros e Deus me livre guarde não é verdade? o Barco Figueiredo a situação do sujeito do poste cadê aí o Barco Figueiredo que está numa ação com a polícia com o Garra Dope o Barco está comigo aqui a situação desse sujeito do poste como é que fica? ele foi liberado tem que se apresentar à justiça enfim esse cara pode voltar à cadeia quando? se voltar hein o Barco Figueiredo Pois é da Atena a polícia agora vai colher depoimento de pessoas que presenciaram o acidente e afirmam que a poste estava em alta velocidade ontem à noite por esse benefício da justiça da Atena ele acabou deixando a delegacia pela porta da frente mas a investigação segue principalmente da Atena para a polícia saber qual era a real velocidade da poste do acidente a polícia aqui eu estou vendo que a velocidade era muito mais de 50 km por hora e outro detalhe o cara não freia a Porsche quando ele bate no carro ele bate simplesmente sem sequer botar o pé no freio matou um pai de família e saiu andando pela Porsche da frente agora me diga uma coisa ô Marque qual é a chance que vocês acham que tem desse cara voltar e ser preso qual é a chance que tem quanto tempo demora para que o rito o judiciário para que esse cara volte a cadeia é possível que nem volte mais entendeu é possível que seja julgado em liberdade quem é julgado em liberdade entra em liberdade tem direito a recurso sai em liberdade também tem endereço definido ele não oferece risco à sociedade não oferece risco à sociedade dá uma olhada na porrada que ele deu no cara ele pode fazer isso a qualquer momento de novo fez uma vez pode fazer outra isso não foi acidente foi uma coisa que o delegado qualificou como homicídio doloso com intenção de matar não foi isso ô Marque Figueiredo um delegado mudou de culposo para dólar eventual e o último delegado que conversou comigo aqui tem até matéria com ele se quiser soltar se ele não aparecer aqui tem até matéria com ele que ele fala ô Daterna eu concordo com você e botou homicídio doloso não foi? com intenção de matar não foi isso ô Marque Figueiredo? exatamente isso Daterna homicídio doloso e ontem à tarde mesmo né Daterna você já estava cantando ali para a dona Ana Maria que era irmã do seu Arnaldo Arnaldo Ornaldo perdão dizendo já que muito possivelmente ele não ficaria preso foi o que aconteceu depois o depoimento saiu pela porta da frente médico morto a polícia tenta identificar três criminosos envolvidos no crime o Lucas está me ouvindo o Lucas está fazendo um desmanche clandestino em Osasco com motos o Lucas aí da tela da band por gentileza cadê o Lucas hein Lucas esse médico foi aquele da Brasilândia que pode ter caído no golpe do amor é esse caso aí que nós vamos dar agora pode ter sido atraído pelo golpe do amor foi morto na Brasilândia a polícia tenta identificar três criminosos parece que ontem estava bem adiantado o processo de identificação pois não Lucas exatamente a polícia vai buscando câmeras de segurança ao redor do local do crime porque ali mesmo não há nenhum equipamento da Atena a polícia acredita que esse médico foi atraído até esse local de alguma forma ou golpe do amor ou anúncio de venda de produtos mas de alguma forma ele foi atraído até lá o celular dele já foi apreendido porque foi deixado para trás pelos bandidos da Atena mas é preciso uma ordem judicial e muita tecnologia para conseguir quebrar assim o celular está bloqueado da Atena de qualquer forma não caia desse golpe do amor enquanto as cegas hoje em dia é caixão ou então é tortura ou então você passa maus bocados quando não morre é por causa desse golpe do amor eu acho que as vítimas facilitam demais golpe no falso anúncio você só marca em lugar que tem muita gente quando você tentar vender alguma coisa ou comprar alguma coisa para que alguém não te pegue numa quebrada roube você e ainda mate você vamos ver o Lucas Martins na tela da Band me ajuda aí ô Cláudio golpe do amor falso anúncio ou um assalto comum a gente acredita que a vítima talvez ao desembarcar do carro fez talvez algum movimento brusco enfim né e veio a ser atingida fatalmente na região do rosto o celular do médico assassinado na zona norte de São Paulo é elemento chave na investigação do crime o aparelho de Heleno Wegg que tinha 35 anos foi apreendido no console do carro mas está bloqueado é preciso o mandado judicial e tecnologia de ponta para conseguir acessar o conteúdo a polícia foi até o apartamento do médico e apreendeu também dois notebooks um pendrive e mais um celular o médico morava na região central de São Paulo da Atena mas já trabalhou num pronto-socorro na Brasilândia onde acabou assassinado o local fica perto de um ponto de venda de drogas a polícia tenta descobrir se Heleno foi atraído até ali de alguma forma pelo fato dessa rua onde aconteceu essa fatalidade já ter sido palco de outros eventos criminosos nessa modalidade golpe do amor atração de vítima de OLX para fazer alguma viagem motorista de aplicativo etc principalmente o golpe do amor Heleno era de Minas Gerais e morava sozinho em São Paulo o corpo foi levado para a terra natal para ser enterrado no local do crime não há câmeras de segurança a polícia já tem no entanto imagens de sistemas de monitoramento das ruas que dão acesso ao ponto do latrocínio os investigadores agora fazem uma varredura para tentar identificar os três criminosos que participaram do latrocínio só tem uma testemunha ocular que foi ouvida no dia no próprio dia e relatou para os policiais militares que ouviu falando a vítima não eu vou entregar vou entregar e depois ela ouviu os disparos olha repito golpe do anúncio não entra nessa golpe Tinder golpe do amor não entra nessa hipótese nenhuma repito ou você vai ser torturado ou você vai ser levado para uma quebrada vão bater muito em você vão tomar o seu dinheiro golpe Pix vão incomodar a sua família para que vendam carro ou coisa que você não tem para poder pagar golpe do amor não entre nessa golpe falso golpe do anúncio alguém que está vendendo carro muito barato quer encontrar você num lugar distante então vá se você quer vender seu carro tome cuidado todos os cuidados possíveis e necessários marque na sua casa onde você tem proteção marque no lugar que tem muita gente para que você tenha proteção porque senão o final é esse mesmo morre entendeu jogador de futebol é atropelado após discussão em restaurante foi o Marcelo Moreira que fez cadê o Marcelinho está aí Marcelo Moreira está aí cadê o Marcelo Moreira esse cara jogou futebol profissional não sei em que time ele jogou o Marcelo vai falar parece que se envolveu numa briga hoje ele está jogando na várzea se envolveu numa briga o cara pegou um carro e tentou matá-lo não sei se ele está em estado grave ou não tanto que parece que o delegado vai qualificar com tentativa de homicídio se ele sobreviver se não é homicídio mesmo o Marcelo me dá mais detalhes depois a matéria dele pois não Marcelo Moreira Datena o estado de saúde de Caico Andrade é gravíssimo segundo os médicos do hospital aqui na vizinha Mogi das Cruzes ele teve fratura no crânio e também perfuração do pulmão está em estado gravíssimo ele vinha saindo de um pagode junto com três amigos entrou numa lanchonete e discutiu com um desafeto antigo esse desafeto saiu com o carro com a namorada e o jurou de morte deu meia volta e atropelou o Caico quase também atropelou os outros três amigos que ali estavam por isso o doutor Pimentel aqui da delegacia de Arujada Tena Jaime Pimentel vai o indiciar assim que ele foi identificado e preso por uma quádrupla tentativa de homicídio ele tentou matar quatro homens ali na noite de Arujada olha até parece que a gente diz coisas óbvias aqui e diz mesmo só que essas coisas óbvias podem salvar a sua vida entendeu que nem uma batidinha no carro às vezes por causa de uma batida de carro o cara desce do carro nervosão e tal e acaba morrendo ou porque é vítima de quadrilha da batidinha ou então como aquele rapaz infelizmente que foi discutir estava de moto foi discutir com o cara que acho que o tinha derrubado com a mulher o cara pegou uma chave de fenda e isso custou a vida dele então essas coisas óbvias que a gente fala às vezes servem de lição sabe e você tem que guardar isso quando você for pensar em brigar com alguém evite brigar porque você não sabe quem está do outro lado você não sabe o grau de periculosidade que a pessoa tem você não sabe o que o cara está vivendo se ele acaba de viver a perda de um ente querido se ele acaba de ser deixado pela mulher e às vezes não é nem uma besta fera e vira monstro e desconta em você então antes de brigar com alguém pense um milhão de vezes também o rapaz está entre a vida e a morte foi jogador de futebol o Marcelo Moreira traz a reportagem aqui na tela do Brasil gente ô Claudinho me ajuda aí o motorista do carro para e parece ter uma rápida discussão com um grupo de rapazes ele acelera mas volta e em alta velocidade atropela um dos homens que está no meio da rua a pancada é violenta a vítima chega a ser arremessada a cerca de 3 metros de altura e cai o impacto do atropelamento é forte o homem fica inconsciente no asfalto enquanto o motorista foge também em alta velocidade ele caiu ele já caiu a respiração dele já foi eu fui tentar assim que peguei na cabeça dele que ele não conseguia respirar direito assim levantei um pouco para ver se ele conseguia respirar aí ele deu uma melhorada e conseguiu respirar mais veja de novo o momento do atropelamento a polícia civil de Arujá na Grande São Paulo acredita que a intenção do motorista era atropelar e matar os 4 rapazes e por isso ele deve responder por 4 tentativas de homicídio a vítima Kaique Andrade de 28 anos um ex-jogador profissional de futebol está internado em estado gravíssimo no hospital da cidade hoje a polícia civil de Arujá ouviu os dois amigos de Kaique testemunhas que estavam com ele na hora do atropelamento da Atena segundo as testemunhas ouvidas aqui na delegacia de Arujá Kaique teria se desentendido momentos antes do atropelamento com o motorista do carro dentro de uma lanchonete os dois teriam uma desavença antiga e já se conheciam Kaique teria sido jurado de morte naquela mesma noite aí foi lá fora que o cara chegou perto tipo começou a encarar ele o Kaique aí o Kaique começou a encarar e começou tipo bate-boca entre eles dois nisso ele entrou no carro assim que ele estava saindo ele começou a ameaçar o Kaique que iria na casa do Kaique para ver se ele era tudo isso mesmo os amigos de Kaique estão com medo de um novo ataque do motorista que tentou matar o ex-jogador de futebol e está nas ruas o bagulho não sai da minha mente uma cena triste pessoa nova o cara às vezes tem muita maldade no coração o cara conseguir fazer uma coisa daquilo por bobagem é loucura a investigação já identificou a dona do veículo e tenta chegar ao motorista que tentou matar os quatro amigos o crime aconteceu uma hora e meia depois deste acidente no tatuapé zona leste de São Paulo Ornaldo Viana de 52 anos morreu depois de sofrer uma batida traseira no carro que ele usava para trabalhar como motorista de aplicativo o piloto da Porsche que dirigia em alta velocidade e segundo a polícia provocou o acidente se apresentou na delegacia do tatuapé nesta segunda prestou depoimento e foi liberado a justiça não acatou o pedido de prisão temporária do empresário de 24 anos Fernando Sastre filho vai responder por homicídio com dolo eventual em liberdade não acho que está errado o Marco Figueiredo já corrigiu não é dolo eventual coisa nenhuma não é isso o Garrafa acho que já foi corrigido para homicídio doloso com intenção de matado é isso Garrafa? isso atualização de agora a pouco também de homicídio doloso o Marcelo tinha gravado o texto antes então é homicídio doloso com intenção de matar o delegado ficou de falar com a gente mas tem entrevista dele aqui se ele não aparecer a gente coloca a entrevista dele esse cara devia estar na cadeia porque um dos motivos de tirar um cara desse da rua é que ele pode oferecer perigo risco eminente à sociedade um cara que mata desse jeito como ele matou esse rapaz aqui devia estar na cana devia estar na cana ah mas a justiça deixou fora da cana todas as decisões da justiça são legais baseadas na lei mas nem todas são justas essa é uma injusta pra caramba porque esse cara matou um pai de família e pode fazer isso a qualquer momento e ele devia estar preso ele devia estar preso porque ele oferece risco à sociedade só não estar preso porque é filho de bacana se fosse filho de pobre já estava na cadeia lá não é verdade? esse é o grande detalhe a cadeia tem negros prostitutas de repente pobre está cheio de gente é a maior população carcerária isso tem que mudar no Brasil a justiça tem que julgar pelo RG e não pelo CPF isso tem que mudar esse cara devia estar em cana devia estar preso esse é o detalhe esse é o detalhe senhores deputados e senadores façam leis que favoreçam quem vota em vocês que é o povo brasileiro vocês falam em povo brasileiro toda hora mas na hora da eleição nem se lembram do chamado amado povo brasileiro não é verdade? agora o Marcelo Moreira eu tenho impressão que o cara que tentou matar o jogador de futebol está identificado você era amigo do cara era desafeto do cara você disse que estão tentando ver quem era o cara só pode ser já está identificado porque parece que ele era amigo do cara depois brigou com o cara e deve estar identificado e ali eu vi ele tentando matar o cara mesmo agora presume-se que se acertassem os outros três também para ele não faria diferença e a polícia está atrás do cara esse cara teria passagem pela polícia ou não? você está aí com o delegado um abraço grande pois não Marcelo Moreira da Atena Dr. Jaime Pimentel falando com você ao vivo acaba de identificar esse homem é motorista do carro que tentou matar um desafeto o ex-jogador de futebol em estado gravíssimo no hospital notícia em primeira mão aqui no Brasil Urgente o senhor acaba de identificar esse motorista do carro quem é ele porque ele tentou matar esse ex-jogador de futebol aqui de Arujá boa tarde boa tarde Marcelo boa tarde da Atena boa tarde a todos nossos ouvintes telespectadores identificamos bastante trabalho investigativo o fato aconteceu na madrugada do dia 31 esse desafeto entre eles da Atena não é tão simplório porque eles se conheciam de vista e as testemunhas deram só o primeiro nome deste autor mas o setor nosso de investigação conseguiu êxito aí em buscar a qualificação e agora nós confirmamos hoje com as testemunhas o reconhecimento fotográfico desse autor eu estou tratando do assunto como um homicídio tentado por dolo direto não existe dolo eventual nesse caso as imagens falam por si só ele quis sim parabéns 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 é isso mesmo parabéns 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 e tratando o assunto da Atena com quatro vítimas aqueles três amigos que estavam juntos só não foram atingidos porque eles conseguiram desviar na hora do veículo mas são quatro exatamente são quatro vítimas de um dolo direto da Atena um dolo direto a gente está tratando isso de um dolo direto por um motivo fútil cada vez mais eu só queria exaltar o seu trabalho porque é um trabalho de coragem como o do delegado de ontem do cara da Porsche o riquinho que matou o sujeito pobre lá o Ornaldo que estava trabalhando um domingo de Pásco o cara com uma Porsche que é uma bala de canhão perto de um carrinho que parece de plástico um carro que seria um tambor de latão atingido por uma bala de canhão entendeu muitas autoridades tem medo da lei de abuso de autoridade e qualificam como homicídio culposo dólar eventual coisa nenhuma ontem a hora que eu vi aquele caso isso aí é doloso o cara nem frear o carro freou esse aí deixa eu ver de novo na tela como o doutor está certo quer ver de novo na tela olha a velocidade que o cara vem com o carro em cima para matar todo mundo primeiro ele vai na volta olha a velocidade que ele vem para matar todo mundo principalmente o cara que está ali na frente mas todos eles estão ali se pudesse ele matava todo mundo olha a velocidade que ele vem ele usa o carro como uma arma agora uma coisa óbvia isso aí que isso aí é homicídio doloso óbvia ponto parágrafo aí viu deixa eu falar com o doutor aí precisa ter coragem para você assumir determinadas posições da polícia porque de repente você bota isso aí como homicídio doloso você pode responder por abuso de autoridade abuso de autoridade o caramba isso aí é abuso de letalidade para um cara que usou o carro para matar quatro pessoas e quase mata um então parabéns ao senhor mais uma vez parabéns eu não disse que era fácil identificar o sujeito porque o que foi dito na matéria é que era um antigo amigo dele pelo jeito não era era um cara que ele conhecia esporadicamente então parabéns a sua equipe não foi dessa forma que eu coloquei identificar esse cara tão rapidamente e a qualificadora que o senhor deu porque a partir dessas qualificadoras a justiça vai ter que mudar no Brasil a partir dessas qualificadoras porque também quando cai num tribunal e eu defendo o tribunal acabei de defender um cara que na realidade estava sendo julgado por crime de matar o pai de alguém o filho dele chegou e tentou matar o sujeito que estava sendo julgado isso é um absurdo se não para que que tem tribunal para que que tem lei do mundo não é verdade acabei de defender quem estava ali juiz, promotor as pessoas que estavam assistindo o julgamento advogados de defesa enfim todos que estavam ali se não vira tribunal do crime o cara tira uma arma e antes do cara ser julgado que matou o pai dele atira em todo mundo mas a justiça tem que entender também que a lei tem dois aspectos aquele que prende e aquele que solta se a gente usar só o aspecto que solta não vai ninguém preso os caras matam adoidado e vão todos para a rua antigamente eu duvido que o delegado tivesse coragem de aplicar uma lei como essa daí não o delegado foi claro esse é um homicídio doloso veja de novo o cara remetendo o carro em cima dos meninos doloso e com qualificadoras tem várias qualificadoras esse cara tem que responder por homicídio de uma pessoa se o cara morrer e responder por tentativa de homicídio de outras três pessoas ou então tentativa de homicídio de quatro pessoas o senhor fez muito bem parabéns viu doutor obrigado Datena às vezes nós pensamos que o dolo direto somente se usa com arma branca ou arma de fogo mas em verdade é o seguinte neste caso específico o veículo foi utilizado como uma arma direta para essa pessoa então nós tivemos ali a qualificadora do motivo fútil que não se justifica qualquer tipo de briga qualquer desavença ainda mais dentro de uma lanchonete ser utilizada como subterfúgio para matar tirar a vida de alguém quanto mais Datena utilizando de um veículo que é um recurso que dificulta e impossibilita a defesa da vítima então nós estamos aplicando perfeitamente essas duas qualificadoras uma de natureza subjetiva que é esse motivo fútil e uma de natureza objetiva que é o recurso que dificultou a defesa da vítima os dois já se conheciam mas as testemunhas não sabiam que os dois já se conheciam através da investigação que vocês chegaram a ter esse homem esse autor que já tem passagem por esse eleonato exatamente em pesquisas nós constatamos que essa pessoa esse autor tem passagem por esse eleonato o veículo se encontra em nome de uma terceira pessoa que é uma mulher que também já está intimada para prestar esclarecimentos mas nós já obtivemos contato com ela ela afirmou que vendeu esse veículo para o autor e o principal fator é que as vítimas todas sabiam o primeiro nome deste autor mas ninguém conseguia dar qualquer tipo de esclarecimentos então a gente acredita que ainda há muito a esclarecer acerca da condição e da qualificação desse autor da Atena e também saber a motivação a motivação exatamente da Atena Bom mais uma vez eu queria parabenizar a agilidade com que a polícia identificou o sujeito entendeu que bom sujeito não é já tem passagem por estereonato e estereonato não leva ninguém para a cadeia porque eles dizem que não tem violência no crime de estereonato com o que eu discordo também o código penal brasileiro está ultrapassado hoje com os crimes virtuais você pega um velhinho ou uma velhinha que trabalharam a vida inteira para construir esse país e aí sobrou um dinheirinho para eles poderem sobreviver porque antigamente o aposentado sobrevivia e ajudava os filhos hoje se ele compra remédio ele não come e se ele come ele não compra remédio aí o cara vai lá entra na conta dele o estereonatário e limpa a conta de tudo que ele ganhou na vida isso não é violência você quer violência maior do que isso o estereonatário não vai para a cadeia agora o tal de estereonatário aqui virou um possível homicida ou pelo menos um cara que tentou um homicídio contra quatro pessoas e eu repito mais uma vez parabéns a polícia de Osasco parabéns ao senhor que qualificou esse sujeito que pode se tornar um assassino e que atropelou isso é muito pior do que usar um revólver isso é muito pior que usar um revólver um carro pesa toneladas é o que eu falo sempre essa história de você qualificar um cara bêbado que mata alguém na rua de dólar eventual assumindo o risco de matar para mim é uma bobagem porque se você bebe pega um veículo pesado e sai na rua e atropela alguém ou mata alguém a maior chance que você tem é de atropelar e matar não é de assumir o risco não é de atropelar e matar se você não atropelar e não matar é um milagre quando você pega um bêbado dirigindo e não tivermos nem oportunidade de ver isso naquele caso do Porsche porque simplesmente facilitaram para a mulher a mãe dele levá-lo para casa ao invés de levá-lo para o hospital e foram lavrar boletinho de ocorrência sete horas depois e o cara se apresentou depois do flagrante relaxado não é verdade? e saiu andando pela porta da frente até que o delegado tentou usar o juiz do DIPO para botar o cara na cadeia mas mesmo assim ele saiu andando pela porta da frente esse é um péssimo exemplo para a sociedade matou um pai de família que estava trabalhando num domingo de páscoa a sociedade lê isso de que maneira? ah eu posso fazer a mesma coisa o riquinho fez eu posso fazer a mesma coisa o direito tem dois princípios básicos um é o punitivo se você age mal com a sociedade você tem que responder pelo crime a altura esse cara matou ele assassinou um cara com o carro entendeu? acidentes acontecem eu posso me envolver num acidente o delegado pode se envolver num acidente todos nós podemos nos envolver num acidente mas não fugir do local do acidente não andar a milhão num carro que é praticamente um carro de corrida num local que tem 50 quilômetros de velocidade estabelecidos aí como limite o cara simplesmente bate num carro sem frear nem pensou em pisar no freio ali arrebentou o cara da frente matou e aí fica o sentido da impunidade e aí ele teria que ficar na cadeia porque o outro princípio básico é o seguinte a aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu se bem que um cara que mata desse jeito sei lá se tem jeito de recuperação porque o doutor disse muito bem não precisa de faca nem de revólver um carro é uma arma perigosa terrivelmente perigosa é aquela história não faça do seu carro uma arma a vítima pode ser você uma ova normalmente a vítima é o coitadinho que está num carrinho que não é preparado para batida e é abalgoado por uma Porsche que tem um cockpit preparado exatamente para batida em alta velocidade parabéns ao doutor mais uma vez que esses caras que cometem esses crimes paguem por esses crimes e paguem na altura do crime que ele cometeu senão nós nunca vamos acreditar em justiça nesse país parabéns ao senhor e toda a sua equipe abraço grande tiros do ladrão tentativa de assalto termina em tiroteio pandido morto Maria Paula olho na tela olho na pande me ajuda aí o Claudinho este criminoso de capacete vermelho e arma na mão estava na garupa de um comparsa eles emparelharam com um motociclista nesta avenida da Vila Sônia na zona oeste de São Paulo a vítima era um guarda municipal de Taboão da Serra cidade da região metropolitana de São Paulo batendo guarda tinha acabado de chegar na estação para pegar a namorada o telefone tocou ele foi atender era a mãe neste momento os criminosos chegaram em uma moto e anunciaram um assalto o GCM acabou reagindo e baleou um dos bandidos o bandido chegou a apontar a arma para o GCM e tentou revistá-lo sem opção o agente de segurança se afastou jogou o capacete na rua e disse que não tinha mais nada rapidamente se abrigou sacou a arma e deu voz de prisão que não foi obedecida o criminoso que estava no piloto da moto fugiu e deixou o comparsa para trás o garupa preferiu não se entregar correu e foi baleado pelo GCM o ladrão foi socorrido e levado para o PS do hospital Bandeirantes o bandido tinha 20 anos e não resistiu ao ferimento provocado pelo tiro com ele foi apreendido um revólver calibre 38 a arma do GCM vai passar por perícia eu acho que eles aproveitam a oportunidade independente de ser homem ou ser mulher eles olham a oportunidade eu costumo andar com uma balsinha amarradinha aqui mais para frente assim não pode vacilar eles pegam na bolsa e vão embora você não vê o comparsa do bandido morto fugiu e ainda não foi preso atenção vítima libertada deste momento de sequestro vítima de sequestro libertada neste momento em Zona Leste de São Paulo Écoles onde foi isso Écoles boa tarde boa tarde a todos São Miguel Paulista da Atena dois bandidos armados entraram dentro de uma agência de automóveis da Atena amarraram o dono levaram para o escritório fizeram transferências de fix passaram o cartão dele e o detalhe da Atena os bandidos tinham uma maquininha de cartão da Atena nesse momento chegou um funcionário na agência quando eles viram esses funcionários eles atiraram no funcionário da Atena fugiram da agência roubaram um carro numa mecânica da Atena continuaram fugindo esse funcionário da Atena pegou uma motocicleta e acompanhou os bandidos gritando no meio da rua assalto assalto ele seguiu os bandidos viaturas que passavam perceberam que estava acontecendo foram em caos também da Atena início da Atena os bandidos continuaram atirando para cima da polícia e desse funcionário da Atena os dois bandidos abandonaram o carro fugiram mas conseguiram ser capturados pela PM da Atena que horas foi isso em São Miguel da nossa querida Zé nem o meu amigo Écoles Os caras entraram na concessionária na cara de pau sequestraram o dono meteram o bala em todo mundo inclusive da polícia e foram capturados em seguida não tem ninguém ferido O Écoles Atena graças a Deus ninguém ferido eu conversei com o proprietário com esses funcionários eles relataram pra mim é um depoimento assim parece Hollywood perseguição tiro nem parece que é vida real Atena mas foi isso que aconteceu A vida real é essa hoje em dia A vida real é essa o cara tá trabalhando dentro da concessionária dele foi sequestrado em plena luz do dia e tiroteio pra todo lado e se não fosse a polícia hein bandidos presos ou bandido preso Dois bandidos presos da Atena nessa fuga da Atena eles dispensaram o revólver a polícia continua procurando essa arma mas os dois bandidos estão presos e vão pra cadeia da Atena É cana desses caras Zona Leste de São Paulo imagina o cara tá dentro da loja dele trabalhando o cara sequestra o cara atira dos funcionários depois atira da polícia e logo em seguida a polícia bota esses caras na cadeia olha o motorista que morreu o seu Ornaldo ao ser atingido por aquela Porsche tava trabalhando e deixa três filhos a reportagem é do Marcos Figueiredo que tá numa operação policial daqui a pouco podemos falar com o Brotero do Garra Dope operação policial realizada a partir de Paraisópolis mas uma barbaridade eu sinceramente achava que o cara não ia ficar preso mas torci pra que esse cara ficasse preso a polícia fez tudo pra esse cara ficar preso mas infelizmente ele saiu oferece risco à sociedade porque ele nem freou o carro ele matou um cidadão um pai de família entendeu ele devia estar na cadeia o rito não foi cumprido a mãe dele mentiu dizendo que ia levá-lo ao hospital não levou ao hospital você entendeu ele não foi apresentado à polícia no momento que ele deveria ter sido apresentado à polícia deveria os policiais deveriam ter seguido esse cara com a mãe levado à delegacia porque ele não sofreu ferimento nenhum passava pelo hospital mas um ferimento na cara que simplesmente foi um raspão enquanto ele matou um pai de família entendeu e tá na rua soltinho injustiça 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 é só no nosso só no nosso Marco Figueiredo na tela da Band me ajuda aí ô Cláudio quem conduzia a Porsche em alta velocidade era o empresário do ramo imobiliário Fernando Sastre de 24 anos o acidente foi por volta das duas e meia da madrugada na Salim Faramaluf uma das principais avenidas da zona leste de São Paulo o carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana de 52 anos é atingido em cheio pelo veículo de luxo os dois carros ficaram destruídos com o impacto da batida e a imagem chocou familiares e amigos da vítima que chegou a ser socorrida mas morreu no hospital todo mundo chocado todo mundo chocado no bairro geral né família os amigos foi um choque para todo mundo tem que ter justiça um homem desse trabalhador justiça o pedido de prisão temporária que familiares e amigos aguardavam enquanto o corpo de Ornaldo era enterrado neste cemitério de Guarulhos foi negado durante a noite pela justiça Fernando foi indiciado por homicídio doloso com dolo eventual lesão corporal e fuga do local do acidente mas deixou a delegacia após a juíza do plantão noturno entender que a investigação ainda é prematura para determinar a prisão do empresário a defesa de Fernando disse que a família dele está em contato com familiares de Ornaldo e irá prestar assistência necessária mesmo entendendo que a perda não é reparada Datena segundo amigos da família Ornaldo trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de dois anos ele tinha acabado de fazer a última corrida da madrugada e voltava para casa quando o carro do motorista foi atingido em alta velocidade pela Porsche o veículo de luxo dirigido pelo jovem de 24 anos vai passar por uma perícia minuciosa a polícia quer saber qual era a velocidade da Porsche na hora da colisão até minha avó sabe que a velocidade do carro era violenta por um limite de 50 km por hora da Avenida Salim Fará Maluf você entendeu se fosse um pobretão teria sido levado direto para a delegacia e estava na cadeia uma hora dessa essa é a dura realidade ou eu estou errado no que eu estou falando aqui eu estou errado no que eu estou falando atenção a operação policial saiu hoje na direção de Paraisópolis foi para o cariqueio o garrafa cadê o som do combate o crime aí o Fidel porão Felipinho teve tiroteio hoje mais cedo ali na Avenida Giovanni Gronk em frente ali a comunidade de Paraisópolis da Atena policial do GER viu um assalto acontecendo está acontecendo um arrastão na verdade ali na Giovanni Gronk bala um suspeito baleado um outro comparsa fugiu para Paraisópolis o Garra Dope está dando o recado aí da Atena ação com o Lucas Martins desbanche de botos eu não sei você não descobriu em Osasco é o Garrafa cadê o dono da placa pois não Lucas entrou a gente achou inclusive o nome achamos o dono dessa moto só que ele não está atendendo o telefone da Atena duas placas nós encontramos os dois só que não está encontrando inclusive ele não está atendendo o telefone da Atena várias placas aí veja as imagens aí teve uma moto que foi roubada ontem à noite essa daí e nem chegou a ser desmontado sorte do dono hein Felipe sorte do dono cadê o Lucas Martins cadê o Lucas Martins do desbanche aí o velho Grambel o velho Grambel Lucas Martins desbanche aí corre tudo aí mostra aí as motos aí quase tropeçou aí o avô da Liz me ajuda aí está ficando velho velho pois não tem moto pra caramba aí placa pra caramba aí e o cara levou sorte que não desmancharam a moto dele pois não Lucas não é tropica mas não cai da Atena e esse aqui deu uma sorte danada a moto roubada nesta noite da Atena recuperada pelos policiais do Deike a terceira de VK do Deike tem essas três motos aqui que ainda estão inteiras e tudo isso aqui de motos que já foram desmanchadas da Atena não dá pra contar ainda mas a estimativa é que tem aqui dezenas e mais dezenas de moto e não tem tudo esse caminhão aqui já está lotado essas peças vão embora e um outro caminhãozinho chega pra levar mais peças de motos roubadas e também furtadas em toda a grande São Paulo da Atena peças que podem estar manchadas de sangue moto pra caramba ali as placas aí o Lucas Martins espanho clandestino em Osasco EFK é contigo aí o Lucas essa aqui FZC 8D 4 6 roubada nesta noite da Atena FZC 8D 4 6 aqui o Marcel Alves com a ajuda do Paulo Cesar Reis EFK 4947 EFK 4947 a polícia suspeita essa aqui pode ser inclusive ter sido trocada viu da Atena porque tem alguns sinais da moto que foram omitidos pelos criminosos a polícia tá fazendo um levantamento essa aqui tá sem placa da Atena também roubada e usada em outros crimes usadas pra roubar outras motos algumas dessas que podem estar nesse local aqui da Atena dá uma olhada tem dezenas aí dentro impressionante atenção tiroteio do Murumbi tiroteio do Murumbi hoje pela manhã tem suspeito baleado tiroteio do Murumbi cadê o Dr. Tom grande operação realizada Dr. Tom tá aqui com a gente do Garra Dope cadê o Dr. Tom hein já tá preparado o Dr. Tom aí pra falar com a gente aqui na tela da Band veja as imagens aí Dr. Tom já já fala com a gente tiroteio do Murumbi Garrafa tiroteio do Murumbi um suspeito baleado um comparsa fugiu correu pra dentro de Paraisópolis tava acontecendo um arrastão da Atena olha uma mulher olha uma mulher caiu do quarto andar do prédio tentando escapar de agressões do marido quinto país em feminicídio no mundo crimes contra a mulher vamos ver a Kelly Dias põe na tela o Claudinho gigante o grito desesperado é de uma mulher que está sendo esganada pelo companheiro a vítima está no quarto andar deste prédio branco da varanda do apartamento ela implora por ajuda uma vizinha abre a janela pra ver o que está acontecendo o casal que está dentro do carro sai e olha pra cima mas é tarde pra tentar ajudar a mulher simplesmente despenca da varanda o caso aconteceu depois das 11 da noite em Diadema no ABC Paulista ela está bem dentro do círculo parece que juntou sangue no pulmão devido à queda Datena a mulher foi levada para o hospital e de acordo com o irmão está na UTI em observação ela caiu lá de cima de onde Jonathan Puy mostra pra gente uma altura de cerca de 10 metros ao ser ouvida num primeiro momento a mulher contou que o marido estava apertando o pescoço dela e que ela correu pra varanda pra tentar escapar o irmão relata que o casal estava passando por problemas conjugais segundo o irmão a briga foi ficando cada vez mais feia ele conta que a irmã achou que seria morta pelo companheiro e se debruçou na varanda num ato de desespero quando ele partiu pra cima dela ela contou que ele já pegou a cabeça dela e bateu no chão e aí já pulou no pescoço dela começou a enforcar segundo ela parece que foi pegar alguma coisa alguma coisa e foi nessa hora que ela se jogou do prédio e ela se jogou num ato de desespero mesmo foi isso? num ato de desespero isso mas se não fosse isso ela acredita que estaria morta que estaria morta o desespero é tão grande o desespero é tamanho das mulheres no Brasil que elas se jogam de cima de prédios de casa pra poderem sobreviver você viu os gritos de desespero dessa mulher você viu os gritos que vão ecoar nos ouvidos de muita gente durante muito tempo pulou do quarto andar com medo de morrer porque o cara é um monstro esses monstros covardes são fora de casa são gatinhos dentro de casa viram verdadeiras hienas e leões verdadeiras víboras são sacanas canalhas e covardes tem uma segunda parte dessa reportagem que mostra o desespero não só dessa senhora porque nesse momento que eu estou falando agora milhares de mulheres do Brasil estão apanhando estão sendo violentadas dentro de casa pelos próprios companheiros bêbados drogados que levam prostitutas pra dentro de casa que a mulher tem que aguentar nesse momento continua injustiça contra a mulher desse país que é o quinto em crimes contra a mulher apesar de leis boas pra botar esses caras na cadeia uma que eu proponho pros senhores deputados e senadores não dê mais progressão de pena pra vagabundo que mata a mulher que nem aquele Bruno goleiro que devia cumprir pelo menos a pena inteira dele na cadeia tá na rua aquele bizarro é o bispo que matou a besta na Cajima devia estar na cadeia não tinha que ter progressão de pena pra quem mata a mulher põe na tela Cláudio foi do alto deste prédio que uma mulher desesperada caiu tentando se desvencilhar do marido que a esganava o casal mora no último andar e a vítima gritava por socorro pendurada na sacada para a delegada que está à frente do caso a violência era tamanha que a vítima preferiu arriscar a própria vida quando eu assisti o vídeo eu também fiquei desesperada e olha que nós temos muita experiência em casos e verificar foi um grito desesperador o que só pode denotar que ela estava extremamente vulnerável e as agressões eram verossímias eram verdadeiras as agressões a violência psicológica é tão grave quanto a física que ela preferiu tentar fugir arriscando a própria vida depois que a companheira foi levada para o hospital em estado considerado grave pela equipe médica Adailton Dantas dos Santos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva Datena o homem contou que tentou segurar a vítima mas depois que ela caiu ele fugiu pelo telhado para não ser agredido pelos populares foi preso no hospital onde a vítima está internada Adailton não tinha antecedentes criminais mas familiares da vítima contaram que não foi a primeira vez que ele agrediu a mulher os dois estavam juntos há cinco anos e tem um filho da mesma idade que ficou sob os cuidados da avó na Bahia quando eles decidiram se mudar para a diadema para tentar retomar a relação de idas e vindas primeiramente eles estavam tentando reatar um relacionamento e aí eles tinham saído para uma adega numa noite mas na volta dentro do aplicativo de corrida eles teriam tido uma discussão porque o motorista falou que não poderia ingerir bebidas alcoólicas ali então ali houve uma discussão ela relata que ele já começou a agredi-la ali chegaram até a residência continuou a discussão ele estava bem alterado quando ele passou então por meio de esganadura a tentar matá-la a mulher de 26 anos foi ouvida informalmente pela polícia mas deve ser chamada para prestar um novo depoimento quando sair do hospital ela relata que foi ameaçada de morte por ele várias vezes a Dailton vai responder por tentativa de feminicídio mas de acordo com a delegada a queda da vítima também poderá entrar na conta a tentativa de homicídio já ficou configurada com a esganadura e o ato dela se cair despencar e a queda nós podemos pensar em um dólar eventual para algum outro crime no mínimo dólar eventual no mínimo dólar eventual se bem que ela pulou para sobreviver porque se ela não pula o cara mataria os absurdos são tantos que esses covardes se esmeram ao extremo do extremo de se tornarem monstros de repente uma moça está com outro companheiro largou do marido porque era uma tranqueira esse vagabundo que agride de uma maneira impressionante ela ganhou uma aliança do atual companheiro esse aqui ficou sabendo e simplesmente espancou essa mulher de uma maneira absurda eu já dei essa imagem mas a matéria até agora eu não vi o espancamento que quase tira a vida dessa mulher é uma coisa impressionante olha como ele espanca a mulher e os gritos daquela mulher que pulou do quarto andar os gritos que ocorram no ouvido da gente os gritos que são terríveis olha lá esses covardes estão se esmerando cada vez mais covardes eles se transformam atenção tem perseguição policial também no Paraná tem perseguição policial no Paraná câmera de corpo Felipe Garrafa câmera de corpo viatura da Polícia Rodoviária Federal da Atena olha a viatura da Polícia Rodoviária Federal rapidamente vai na pista que rodovia é essa Felipe essa daí é a Marechá Rondon da Atena o bandido faz uma curva ali entra numa estrada de terra e a correta vai atrás o cara pega uma vicinal tá carregado de droga escapa da polícia por enquanto a polícia vai dar bingo o que? ele subiu no borro ali subiu no barranco e deu no pé será que a polícia vai pegar lá na frente ou Felipe? aí pega e pega ali da Atena com meia tonelada de maconha meia tonelada de maconha que foi encontrada localizada dentro do carro da Atena olha põe de novo veja a velocidade do cara a velocidade do cara o cara sai da pista com uma velocidade enorme a polícia vai atrás não diminui ele sobe no barranco escala o barranco é alpinista o Garrafa ah mas pelo jeito é ruim de roda é ruim de roda ruim de roda pra caramba e cheio de maconha ali dentro hein Felipe Garrafa meia tonelada de maconha tentou correr mas acabou preso da Atena falando de maconha tem uma imagem aí do ônibus do Corinthians que entrar do Uruguai porque o Corinthians joga contra o Racing do Uruguai e de repente na realidade pararam o ônibus do Corinthians e mandaram os caras com a maconha de volta mas não é do Uruguai que tá liberada a boconha o Garrafa mas é só com produção nacional só pode ser maconha bem de Uruguai não dá pra levar a maconha daqui pra lá esses corinthianos que estavam com maconha voltaram o Garrafa quatro a menos do estádio e eles foram expulsos do país expulsos do país e provavelmente vão ser presos aqui se eles entraram com a boconha no país da erva margita né o Felipe Garrafa pelo curso foi apreendida a maconha não é isso mesmo? teve uma perseguição também em Belo Horizonte que é um negócio impressionante com vários mas vários veículos da polícia são motos correndo atrás de quem? não essa foi no posto essa no posto também é impressionante um cara pula pra cá o outro pula pra lá os dois são pegos aí Belo Horizonte aquela pá de moto que tem aí já deve estar na mão do meu amigo Vando já já está na mão do meu amigo Vando essa foi aonde ó ó essa é de Belo essa é de Recife essa é de Recife aí olha o carro vai na frente suspeita do que o Garrafa? suspeita é roubo de carro o carro é roubado aí Datena é roubo de carro o que tem de bota até do cara não está no gibi vão pegar o cara lá na frente né Felipe? mas precisou de tiro pra parar viu Datena mas teve tiro teve tiro no pneu olha lá tem tiro no pneu prenderam os caras logo mais na frente olha uma mulher ganhou aliança do atual namorado e quase morre nas mãos do ex-marido veja o cara chutando a cabeça da mulher e olhando ali pra fora pra ver se tem alguém observando o chute que ele dá na mulher essa mulher quase morreu isso é tentativa de homicídio põe na tela o Cláudio o ex-marido da vítima chega na casa dela pouco antes das 7 e meia da manhã ele chama pela cabeleireira e mexe na porta a mulher se aproxima mas tem medo de abrir o homem insiste em entrar disse que quer conversar com a ex mas ela não cede ele então se afasta joga o cigarro fora volta tranquilamente e consegue arrombar a porta a sessão de espancamento começa dentro da casa 12 minutos depois vemos a mulher se rastejando do lado de fora o agressor dá um chute na cabeça dela e a puxa pelos cabelos pra dentro da casa ele continua batendo na vítima José Luiz da Atena falou sobre a cena covarde no Brasil Urgente ele na verdade é um covarde na pior espécie vagabundo isso é tentativa de homicídio minutos depois vemos a mulher correndo pra fora da casa o ex aparece atrás ele vê que a vítima conseguiu escapar e volta pra residência dela uma outra câmera mostra a cabeleireira correndo pra pedir ajuda ela consegue sair pelo portão o agressor entra no carro da vítima e foge com o veículo e o celular dela o caso aconteceu na zona rural de Cotia na Grande São Paulo segundo a polícia a cabeleireira que tem 34 anos esteve na delegacia no dia seguinte pra dar queixa do ex-marido da Atena a mulher contou que estava separada dele desde 2021 mas o homem só deixou a casa no início deste ano ela então começou a namorar e ele teria desejado felicidade mas quando viu uma aliança nas mãos dela passou a agir com violência o caso os caras não abandonam as mulheres as mulheres os abandonam porque são tranqueiras mas eles não esquecem da mulher eles acham que a mulher é um objeto que pertence a eles isso aí pra mim é tentativa de homicídio bem qualificado é tentativa de homicídio porque ela ganhou uma aliança do atual companheiro dela você viu o chute que ele deu na cabeça dela isso é tentativa de homicídio tivemos um caso que um ex-jogador de futebol foi atropelado de uma maneira brutal tem a imagem que deve pintar aqui um sujeito que conhecia o Kaique que foi ex-jogador de futebol profissional hoje estava na várzea acabou brigando com aquele cara que está naquele carro exterior natário ele vem pra cima dele e dos amigos com o carro o delegado já identificou o cara olha a violência com que ele joga o Kaique longe me parece estar em estado grave e foi indiciado por tentativa de homicídio tomara que o garoto sobreviva tentativa de homicídio não só ao Kaique mas aos outros companheiros dele também os outros três ali vamos ao Marcelo Moreira que está com a mãe do Kaique se não me falo a memória pois não Marcelo é isso mesmo da Tena Dona Cristiana acaba de voltar do hospital o estado de saúde do Kaique inspira muitos cuidados em estado gravíssimo uma tentativa de homicídio por motivo fútil banal seu menino voltando de uma diversão de um pagode é a minha nora estava junto com ele e eles estavam num pagode e pararam para comer um lanche no 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 só que os meninos saíram dos amigos dele e ele saiu junto e ele ele foi de 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 encontrar esse cara para cumprimentá-lo e ele deu as costas e desfez como meu filho já estava um pouco alterado alterado assim tinha bebido né perguntou para ele por qual motivo tal e ali começou a discussão aí discutiram saíram para fora ele entrou para dentro do carro disse que foi muito rápido minha nora tentou segurá-lo mas ele se soltou e foi em direção ao carro desse cara e quando chegou lá ele entrou dentro do carro discutindo com meu filho e fez o retorno meu filho deu as costas achando que ele ia embora porque ele ligou o carro ele fez a volta e covardemente brutalmente ele fez essa essa covardia essa covardia com meu filho como é que está o estado de saúde do Kaique? ele está em coma induzido ele teve traumatismo crâniano ele está com pulmão perfurado não pode ainda tirar Marcelo 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 acaba com a entrevista ela não tem condição de falar eu pensei que ela tinha condição de falar pode acabar com a entrevista não dá o filho está em estado grave eu percebi que ela estava falando ela deu a entrevista achei que fosse conseguida a entrevista mas ela não consegue falar ela não consegue falar para que vai ouvir se a mãe do menino que está em estado gravíssimo foi atropelado por esse covarde de uma maneira brutal para dar audiência não vamos ouvir a mulher falar do jeito que ela está de jeito nenhum pode tirar do ar e por favor não entreviste mais se precisar de alguma assistência médica chame imediatamente alguém que possa atendê-la não dá não dá eu não aguento mais esse tipo de coisa olha fuzis do PCC queriam abastecer novo cangaço são apreendidos quem fez a reportagem é o Marque Figueiredo é fuzil de uso exclusivo de forças armadas americanas deixa eu ver na tela grande o Marque Figueiredo que está com o Dr. Tom porque hoje teve uma operação em Paraisópolis que teve tiros aqui pertinho do Murumbi perto do ladeirão do Murumbi na Giovanni Gronk Dr. Tom excelente delegado do Garra Dope está lá com o Marque Figueiredo e depois não Marque Figueiredo dê um abraço no Tom aí isso Datena nesse momento o Garra Dope em peso dentro da comunidade de Paraisópolis aqui na Zona Sul de São Paulo depois desse confronto que aconteceu durante a manhã né delegado boa tarde boa tarde boa tarde Marque boa tarde Datena sempre uma satisfação representar a Polícia Civil aqui no seu programa nesta manhã um policial do GER que faz parte da nossa unidade especializada da Polícia Civil da Divisão de Operações Especiais policial este aguerrido e vocacionado estava em direção à base do Garra Dope para mais um dia de trabalho quando passou no ladeirão do Morumbi e viu que na sua frente um veículo estava sendo roubado nesse momento ele desceu do veículo anunciou a sua condição de policial civil e vociferou a voz de abordagem para os criminosos porém o garupa da moto virou-se contra o policial disparou cerca de quatro vezes motivo pelo qual o policial prontamente reagiu a tiros culminando em atingir um dos indivíduos enquanto o outro Ladravás fugiu para o interior da comunidade do Paraisópolis neste momento aliás desde a data dos fatos a gente estabeleceu uma operação com o Garra com o GER com o curso com o Pericano ou seja toda a nossa divisão de operações especiais do DOPE no interior da comunidade do Paraisópolis e adjacências para localizar esse indivíduo foragido até porque tem a informação que é o piloto da moto ele estaria baleado dentro da comunidade sim no caminho que ele fez durante a fuga a gente verificou que existia manchas hemáticas manchas de sangue ali então a gente está seguindo essas pistas para tentar localizar identificar e prender esse criminoso que até então está foragido o que foi ferido foi levado para o hospital do Campo Limpo com um tiro na perna já tem passagens pela polícia sim já tem passagens segundo investigações que estão sendo levadas a efeito aqui pelo 89DP uma excelente equipe de investigação já identificou outras pelo menos outras três vítimas dessa dupla então é questão de tempo para que ambos sejam presos e levados à justiça pública até na arma do crime foi apreendido um revólver 38 com quatro munições deflagradas a polícia permanece dentro da comunidade o Tom que é um extraordinário delegado de uma extraordinária divisão que foi o Gardop acho que foi a única coisa boa que o Dória fez para a polícia foi a única coisa boa o Gardop é uma coisa excepcional mas a cidade inteira requer a atenção do Gardop que é uma equipe que age ajudando as outras equipes todas de polícia tanto faz polícia militar polícia civil e essa foi uma bola dentro mesmo agora a cidade inteira está sob atenção porque tem crime em todo lugar né Tom não dá para você especificar que acontece mais crime que ali às vezes em bairro de classe média alta acontece menos crime que na periferia não que eu diga que é sacanagem você roubar pobre mas tem pobre sendo roubado para caramba não pode roubar nem rico nem pobre mas também pobre tem sendo roubado para caramba e da realidade a polícia não escolhe bairro para ir onde tem violência contra o cidadão de bem a polícia está lá o Gardop está lá não é isso Tom exatamente a gente tem um setor de análise de planejamento na Secretaria de Segurança que constantemente passam os dados para a gente aqui da maior incidência criminal e isso é elaborado um plano de operações do Garra para que a polícia esteja ali através do Gardop em todas as áreas que estão sendo cometidos crimes então pode ter certeza que onde o criminoso está agindo a polícia civil está fazendo investigação e o Gardop está ali coibindo e reprimindo todo tipo de ação criminosa eu estou vendo que você está aqui não sei se deve ser um 5-5-6 deixa o fuzil aqui cara eu vou fazer a comparação esse fuzil aqui deve ser um 5-5-6 não estou vendo ele inteiro deve ser um 5-5-6 aí você fala assim pô mas a polícia está com armamento letal olha aqui o que acharam em poder do crime organizado da matéria do próprio Marco Figueiredo olha aqui um fuzil é de uso exclusivo de forças armadas americanas aquele fuzil ultra leve eu já usei um fuzil desse aqui já peguei um fuzil desse aqui de forças suecas é um fuzil que não pesa nada você acopla uma uma mira holográfica você acerta até mosquito da dengue no ar para você ter uma ideia esse fuzil ultra leve então se de repente o bandido não tivesse esse tipo de fuzil a polícia também não precisava ter fuzil só que a polícia tem que estar à altura de simplesmente responder aos bandidos uma vez o Paluma roubou fuzil para a polícia para o GCM aqui levou um pau olha porque a GCM está equipada com fuzil a GCM também combate crime organizado que tem fuzil quer dizer mas a polícia tem que ter ponto 50 para mim tinha que ter ponto 200 porque o bandido tem ponto 50 você tem que agir contra o bandido com as mesmas armas e melhores armas que o bandido tem porque ele usa essas armas aqui de uso exclusivo de forças armadas europeias e americanas de oriente médio e tal contra o cidadão brasileiro Kalistnikov russa e daí por diante entendeu então a polícia tem que estar bem armada e estar muito bem armada e usando cada vez mais tecnologia eu não sabia por exemplo que de repente tem divisão na polícia fiquei sabendo outro dia aqui que tem as mesmas possibilidades do GAT de combater de repente um 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 chamado para bomba em determinados lugares quando eu vi o Fábio Bopp lá e a equipe especializada com do GER e mais uma equipe especializada com o robozinho do centro da cidade achei que era o GAT e era o GARRADOP e cada vez mais a tecnologia está sendo usada e as armas com letalidade proporcional a dos bandidos tem que ser usada então o policial se ferra velho desarmaram o povo brasileiro mas não desarmaram os bandidos entra arma todo dia aqui principalmente todo mundo sai vem do Paraguai para cá a arma que entra todo dia aqui eu sou favorável porque a polícia tem até tanque de guerra se for preciso para combater bandido porque o bandido está cada vez mais armado o cidadão de bem não pode portar arma entendeu o bandido pode ter a arma que ele quiser quem não precisa de autorização nem para matar aí o dedo fica leve mas a polícia está usando muita tecnologia nos crimes também além de armamento letal como é letal armamento dos bandidos para usar contra bandido não é isso Tom? exatamente excelente observação nossa aqui do Garradop tanto do GER e Pelicano as nossas unidades da divisão de operações especiais estão muito bem armadas tem metralhadora 9mm fuzil 556 fuzil 762 nós temos a unidade antibomba do GER que como bem dito opera com equipamentos de última geração para intervenção em situações de bomba resgate de refém então treinamento efetivo as armas que nos foram proporcionadas pela atual gestão da Secretaria de Segurança Pública delegacia geral nossa direção do DOPE está bem combativo aí a gente está pronta para operar em qualquer tipo de ambiente como tem sido feito por exemplo no litoral sul do estado de São Paulo é olha bandido se entregou é o que a polícia quer segue-se o rito judiciário esse é o bandido bom aquele que se entrega entrega à justiça e pronto acabou entendeu agora bandido usou arma com essa aqui fuzil ou qualquer outra arma arma branca qualquer outra arma para ameaçar um cidadão de bem sendo ele policial ou civil ele tem que levar bala esse é o grande detalhe a polícia não pode se furtar a impedir que uma vítima de bem seja aborta por um bandido porque vai ter medo de atirar no bandido que atira na polícia ou que vai atirar no cidadão civil pronto acabou a ordem é a seguinte se entregou cana se colocou em risco alguma pessoa que está sendo feita refém ou se colocou em risco a polícia atirando na polícia leva a bala pronto acabou toma chocolate paga no que deve tchau Tom obrigado e parabéns pelo trabalho fuzis do PCC queriam abastecer novo cangaço são apreendidos aqui ó o que o bandido tem na mão você quer que a polícia anda com o que? com um pirulito tapa na cara me ajuda aí ó Barco Figueiredo na tela da band me ajuda aí ó Claudio são fuzis de fabricação americana e com um alto poder de fogo que estavam nas mãos de um homem de 42 anos o veículo conduzido pelo suspeito foi interceptado por policiais da 5ª Delegacia do Patrimônio do DEIC na Zona Oeste de São Paulo após um trabalho de inteligência são armas de calibre de alta velocidade armas de guerra dois fuzis um em 7.62 outro em 5.56 cada um com dois carregadores um de uso e um sobressalente os fuzis 7.62 e 5.56 estavam com quatro carregadores mas sem munições da Atenas Armas mas agora vão passar por perícia a polícia quer saber qual a origem e qual o destino dos fuzis uma das suspeitas é que o armamento pertença ao crime organizado geralmente são com armas de grosso calibre que quadrilhas do novo cangaço invadem e cercam cidades pelo país foi assim em Salisópolis no interior de São Paulo o bando atacou uma base da PM e estourou duas agências bancárias em uma ação orquestrada pelo crime organizado comumente usadas em ações de novo cangaço de tomadas de cidade e é uma investigação que a gente já viu em algum tempo monitorando aí movimentação de veículos a investigação do DEIC também não descarta a possibilidade de que os fuzis fossem para abastecer a venda clandestina de armas o Brasil Gente já denunciou o comércio ilegal de verdadeiros arsenais no país nesta ação a polícia civil invade um imóvel na mira dos investigadores membros de uma facção criminosa que vendiam armas de grosso calibre na internet os bandidos chegam a demonstrar o poder de fogo das peças os criminosos também chegam a detalhar as armas para os supostos clientes da organização sistema de botão que eu não quero mais que vocês façam tem que ser o botão igual ao do outro esse botão aqui não é para fazer mais fica cachorreiro esse botão com a apreensão de mais dois fuzis e a prisão do condutor do carro os policiais do DEIC agora tentam chegar aos demais membros da organização criminosa olha você viu o cara lá o cliente exigente eu não quero mais esse botão aqui não eles tem tanta arma que eles podem escolher o tipo de configuração que eles querem é o que eu disse deixaram o povo brasileiro sem nem estilingue não é verdade? e bandido tem arma que ele pode escolher me ajuda aí dá mais potência da minha voz aqui o Fidel por gentileza grande Fidel o maestro cara quadrada é preso porque ele queria ficar com a cara redonda ou com a cara diferente porque ele era conhecido por cara quadrada então todo mundo que vir olha lá o cara quadrada é um bandido perigoso ele tentou deixar a cara redonda sei lá se como a minha ou não aí se deu mal foi preso fazendo cirurgia plástica Lucas Matins da tela da band me ajuda aí meu Claudio este homem é integrante de uma das mais violentas quadrilhas de roubo de carga do país os tiros são do resgate de Eduardo Miranda conhecido como cara quadrada e mais quatro integrantes do mesmo bando de uma penitenciária da Paraíba a ação gerou uma fuga em massa foi muito tiro o bando usou no resgate na penitenciária paraibana a mesma estrutura aplicada em roubos de carga e principalmente ataques a banco e a carros fortes metralhadoras ponto 50 e fuzis de vários calibres o cara quadrada foi preso em Itacoaquecetuba na grande São Paulo da Atena quando estava chegando a uma clínica de estética onde ele fez uma cirurgia no rosto a suspeita da polícia é que ele tentava mudar a fisionomia para recomeçar a vida como outra pessoa ele pretenderia assumir uma nova identidade mas não há indícios ali pelo menos nesse momento de que ele pretendia deixar o país principalmente legalmente poderia sair pelas fronteiras do nosso país mas de forma ilegal Marcos Silas de Souza também foi preso numa situação parecida foi em 2021 ele estava na Avenida Paulista chegando a uma clínica para fazer uma cirurgia para mudar o rosto ele era procurado pela justiça do Paraná por tráfico internacional de drogas mas o caso mais emblemático foi do mega traficante colombiano Juan Carlos Abadia que vivia tranquilamente num condomínio de alto padrão na Grande São Paulo depois de passar por 78 cirurgias para mudar o rosto ele acabou preso e é enviado para os Estados Unidos onde foi condenado e cumpre pena cara quadrada deve ser enviado para a justiça da Paraíba o resgate foi em 2018 e desde então ele se escondia em cidades paulistas a gente descobriu a localização da clínica onde esse procedimento foi realizado campanamos ali por mais ou menos uns 10 dias até que o Eduardo retornou à clínica para a consulta de retorno ali do pós cirúrgico e ele foi localizado identificado ali e detido olha cara quadrada já está enquadrado cadeia nele pronto acabou o cara foi fazer cirurgia plástica para deixar a cara redonda que nem a minha ao invés de cara quadrada prenderam o cara cana nele que é o que é liberado tira o cara daqui você acha que eu quero o telefone do cara Claudinho tira o cara daqui já está preso mesmo porque esse sujeito aqui atrás de mim mal encarado ainda me ajuda aí olha atenção ontem a gente mostrou tiroteio em todo o Brasil Belo Horizonte tem uma pá de tiroteio não tem não vai Fidel Maestro onde foi isso o garrafo Belo Horizonte com dois mortos aí mas aonde foi que bairro foi você não sabe tiro pra caramba fizeram uma emboscada pra uma facção contrária e mataram dois caras aí é isso garrafa facção criminosa contra facção criminosa aí é o crime matando o crime teve tiro em São Paulo hoje de manhã garrafa teve no Morumbi no ladeirão do Morumbi aqui perto não foi isso tá Giovanni Gronk Giovanni Gronk que é um dos principais pontos de trânsito da cidade de São Paulo Giovanni Gronk hoje de manhã que originou essa operação que o Tom falou aqui é bom também no Rio bala é mato mato aliás tem mais bala do que mato atenção Baco Sadoc bandidos recebe a polícia com tiros e quatro deles são presos bala pra todo lado deixa eu ver o Sadoc e o tiroteio sorte o tiroteio primeiro depois o Sadoc fala até lá grudando aí até o cachorro tá espantado tiro pesado aí pode começar a falar Sadoc senão demora muito tempo você falar pode falar pode falar pode falar Baco vamos nessa Daterna olha a gente aqui no Rio de Janeiro teve esse confronto a milícia tava dentro de um veículo na zona oeste do Rio de Janeiro local onde tem confrontos entre traficantes e milicianos a polícia tentou abordar eles reagiram tomaram bala e dentro da mala da Tena tinha um corpo que foi encaminhado pro Instituto Médico Legal armas apreendidas e armamento também apavorados moradores do Anil na zona oeste registraram o tiroteio a polícia militar conseguiu localizar os criminosos e interceptou o bando na chegada dos agentes houve confronto dentro do carro estavam quatro milicianos que acabaram presos em flagrante no porta-malas a polícia encontrou o corpo de um homem que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser identificado da Tena milicianos e traficantes estão em disputa por territórios no Rio de Janeiro principalmente em bairros da zona oeste a situação piorou muito depois da prisão de Luiz Antônio da Silva Bragozinho antigos aliados e até os rivais disputando o controle desses locais foram apreendidos duas pistolas um revólver rádios comunicadores e uma moto o veículo também foi periciado para saber se outros integrantes do bando participaram do confronto não há informações de nenhuma vítima ferida por bala perdida as disputas se repetem no Campinho e na Praça Seca por exemplo na semana passada traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro entraram em confronto e apavoraram os moradores um traficante acabou morto e nenhum inocente ferido olha policiais estouram o centro de produção de maconha e queimam nove toneladas da droga isso é narrado pelo Felipe Garrafa aliás o que tem de matéria do Garrafa nesse programa é um negócio impressionante o Vladimir impressionante a produção do Felipe Garrafa é um negócio fora do comum a garrafa pet põe na tela Claudinho Gigantão a fazenda do tráfico está em chamas ao todo nove toneladas de maconha foram incendiadas no Paraguai essa é mais uma fase de uma operação conjunta da Polícia Federal do Brasil e a Secretaria Nacional Antidrogas do país vizinho a fazenda do tráfico continuava em atuação do outro lado da fronteira é o abastecimento de maconha já em outra fazenda uma apreensão que supera uma tonelada só em maconha e também mais de oitocentos quilos de sementes para novas plantações ao todo quase setenta acampamentos do crime foram desmobilizados o Paraguai continua como o maior produtor de maconha da América do Sul dá só uma olhada até no tamanho dessa propriedade só com plantações de maconha até mesmo aeronaves foram utilizadas os investigadores chegaram passando o facão nas plantações e atearam fogo em boa parte do local a cidade de Amambai onde foi realizada a operação é a principal zona de produção de maconha no país vizinho cerca de oitenta por cento da droga é cultivada nessa área a maconha produzida no Paraguai vem para o Brasil e é motivo de guerra entre facções criminosas principalmente entre o Comando Vermelho e o PCC olha mais tiroteio durante um assalto criminosos faziam arrastão e deram de cara com o policial apaisando e aí foi bala para todo lado Pablo Valle põe na tela Cláudio nos horários de pico em São Paulo este cruzamento já é movimentado e ficou ainda mais dois ladrões baleados um ficou no chão o outro ainda conseguiu fugir de moto mas a polícia acredita que vai encontrá-lo as outras viaturas estão todas circundando pronto-socorro veterinário tudo que eles se usam nesse momento parece que eles vão para médico até veterinário eles costumam e nós também vamos a dupla criminosa que agia de moto foi tirada de circulação por um policial apaisana que tinha parado no semáforo da rua São Pedro Fourier com a avenida Giovanni Gronk na zona sul de São Paulo este lugar já estava ficando conhecido como um ponto de assaltos e justamente por causa dos dois ladrões da Atena eles aproveitavam o sinal vermelho para descaradamente fazer os arrastões iam passando mesmo de um carro para o outro só não contavam que em um deles estava um policial em uma viatura descaracterizada no dia de hoje já tinham roubado três carros estavam no terceiro quando o policial nosso estava no veículo de trás desses três carros de arrastão ele interveio deu a voz de prisão o indivíduo sacou um revólver 38 apontou para ele o policial atirou e acertou o piloto da moto o garupa armado atirou várias vezes mas foi atingido e caiu o outro mesmo ferido conseguiu fugir em direção a Paraisópolis o que ficou no chão foi identificado e já tinha antecedentes criminais ele tinha passagens foi apreendido quando era menor de idade menor infrator por roubo e novamente hoje quando maior de idade agora ele vai responder criminalmente pela sua ação de roubo mas já eram pessoas da região que nós já estávamos atrás aqui faz algum tempo ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro onde permanece sob cuidados médicos com escolta policial as vítimas dos roubos não foram atingidas mas o carro de uma delas ficou marcado com muitos tiros a ocorrência ainda não acabou com o outro envolvido sendo procurado pela polícia olha a polícia combate o crime organizado combate o crime de varejo como você vê aí mas o crime organizado tem PCC agora tem PCP que é outra facção sendo criada dentro do PCC tem amigos dos amigos no norte e daí por diante não para mais de ter bandido armado até os dentes com fuzis e daí por diante ponto 50 e daí por diante não é verdade? tiros de confronto que a polícia enfrenta a milícia também que é uma praga terrível vamos ver a reportagem da Yasmin Bachu e acho que meteram bala até no helicóptero vamos ver da tela da band me ajuda aí o Cláudio pelo segundo dia seguido moradores do Campinho na zona norte acordaram em meio a confrontos equipes da polícia militar estiveram nas comunidades do Fubá Mukiço e Sassu em uma ação contra criminosos envolvidos na disputa por territórios nas localidades da região mas os agentes foram recebidos ativos e houve confronto dois fuzis foram apreendidos e dois suspeitos presos um deles ficou ferido e foi levado ao hospital estadual Carlos Chagas da Atena os confrontos são frequentes na região quase todos os dias tiroteios são registrados traficantes estão em guerras pelos territórios que antes eram controlados por milicianos que foram expulsos das localidades nessa sexta-feira a polícia militar também esteve na Musema Zona Oeste para reprimir a facção criminosa responsável pela maioria dos roubos a veículos e cargas e pelas disputas territoriais da capital e no estado do Rio também houve confronto os bandidos fugiram 900 pinos de cocaína e 6 tabletes pequenos de maconha foram apreendidos a região também é considerada berço da milícia acusado de envolvimento com a milícia de Rio das Pedras e da Musema na Zona Oeste e ex-expulso da polícia militar o ex-cabo do batalhão de operações especiais One Pessanha de Oliveira de 33 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma ele também é investigado por treinar traficantes do comando vermelho com o objetivo de ajudar facções na invasão de territórios One Pessanha pagou fiança de 8 mil reais e vai responder em liberdade ele já tinha sido acusado pelo Ministério Público em 2020 por fazer parte da milícia ficou preso pouco mais de um ano mas estava em liberdade desde 2022 é tiro entre polícia e bandido a polícia está armada e suficiente armada para combater qualquer tipo de criminoso agora nós não uma vítima tem uma arma apontada para a cabeça durante um roubo de carro veja o desespero a reportagem é da nossa brilhante Carla Ramil aqui na tela da Band o Claudinho me ajuda aí e põe na tela com o vando vai para a tela do bug o Claudio a vítima desce do carro e se prepara para colocar a blusa de frio quando os bandidos chegam um deles armado e encapuzado coloca o revólver na cabeça do rapaz que ergue os braços e não reage o jovem é revistado e tem os pertences roubados dois dos ladrões entram no carro dele o terceiro sobe no que dá cobertura a ação o bandido manobra o veículo e a quadrilha foge a sogra da vítima conta que o genro de 23 anos usava um carro alugado e ficou em choque com a arma apontada para a cabeça nessa hora ele ia limpar o carro foi a hora que não tinha ninguém na rua aí eles pararam o carro bem aqui próximo já desceu um carma na mão já apontando já para a cabeça dele e os outros saíram também que era quatro dentro do carro até no carro foi roubado bem aqui nessa rua em Guaianazes no extremo leste de São Paulo além do veículo a quadrilha levou ainda dois celulares da vítima os cartões bancários e também a carteira com os documentos o veículo foi encontrado no mesmo dia horas mais tarde os bandidos ainda conseguiram fazer algumas movimentações financeiras tentaram fazer movimentação bancária só não conseguiram muito porque a minha filha ela foi rápida e cancelou os cartões ainda assim conseguiram fazer uma compra conseguiram fazer uma compra de 70 reais a sogra da vítima afirma que o bairro está muito perigoso a gente não pode ficar no portão da casa não pode porque você tem medo casa toda fechada a gente vê uma moto a gente já se abavora a gente já quer entrar para dentro de casa porque você não sabe principalmente quando tem dois na moto bem perto do local do roubo mais uma tentativa são quase 3 horas da manhã e o carro está parado na rua de repente o motorista é completamente fechado por um veículo e surpreendido por mais 3 bandidos do lado de fora a vítima com medo dá marcha a ré e foge em velocidade do local os ladrões até tentam ir atrás mas desistem olha foi-se o tempo que se levava a vida do interior as vezes aqui em alguns bairros de São Paulo se levava uma baita vida como se fosse o interior botava assim a cadeira na porta aqueles dias de calor e tal e ficava lá batendo papo falando da vida ali ela ela brigou com a outra ali da outra porta e tal hoje você põe a cadeira ali fora não sobra nem a cadeira e a arma para a cabeça você viu a mulher dizendo a gente tem medo de sair para fora de casa botou o nariz para fora de casa aqui você já fica com medo como é que a gente pode viver assim tomaram conta das ruas entram nas nossas casas e simplesmente a gente não tem o direito de ir e vir que é nos assegurado pela constituição na verdade não tem o direito de estar nas nossas casas é por isso que eu digo também na questão da segurança pública onde só favorecem bandidos todos os dias com essas leis libertárias eu tenho que dizer é só no nosso só no nosso cara quando vai ser o deles hein olha pai e filho são assassinados durante um assalto vem bem em cima daquilo que eu falei foi no Rio Grande do Sul estavam no mercado quando de repente o senhor de mais de 70 anos reagiu depois que atiraram o filho dele e os dois morreram e um terceiro filho acabou ferido o cara dizia uma família inteirinha acho que eram dois bandidos nem no mercado você tem segurança também você não tem segurança no mercado você não tem segurança no cinema você não tem segurança no ponto de ônibus você não tem segurança no posto de saúde não tinha um tarado outro dia dentro de um posto de saúde você não tem segurança no ponto de ônibus não tem segurança na plataforma do metrô onde tem covardes que só batem em camelôs e daí por diante não tem segurança nos ônibus da cidade de São Paulo e do Brasil inteiro não tem segurança nos trens você não tem segurança em lugar nenhum eu pergunto esses governantes do Brasil onde é que vocês estão enfiando o dinheiro que vocês ganham dos impostos do brasileiro hein porque o caixa do mercado ele paga mais imposto que é descontado da fonte do que o dono do mercado onde vocês estão enfiando o dinheiro aqui ó onde vocês estão enfiando o dinheiro aqui é no bolso que vocês estão enfiando o dinheiro e de vocês vocês confundem o bolso público do bolso de vocês é por isso que não tem dinheiro pra segurança alimentar pra saúde pra droga nenhuma nesse país pai e filho mortos do mercado me ajuda aí ô Cláudio os criminosos chegaram em um celta prata por volta das 8 e 15 da manhã eles se passaram por clientes mas logo anunciaram o assalto quem estava no local foi feito refém um dos bandidos se encarregou de pegar os pertences das vítimas enquanto os outros dois buscavam por dinheiro com os responsáveis pelo estabelecimento os proprietários e os assaltantes se desentenderam e Fábio Júnior Brolho de 44 anos foi atingido por um disparo na sequência o pai dele tentou bater em um criminoso com um pedaço de madeira Luiz Brolho sobrinho de 71 anos também foi ferido por um tiro no peito ele morreu na hora Fábio chegou a ser socorrido mas faleceu a caminho do hospital toda a ação durou apenas 10 minutos o carro utilizado foi encontrado mas até o momento ninguém foi preso as autoridades tentam identificar os autores mas em princípio eles não eram conhecidos das vítimas Polícia Civil e Brigada Militar fazem buscas no município de 1.700 habitantes e também na região um sobrevivente que deverá ser ouvido para colaborar com a investigação ainda está em estado de choque operação contra desbanjo clandestino na grande São Paulo Lucas Martins tem um caminhão de moto ali nas placas nós encontramos os donos mas ninguém atendeu acho que não querem falar não querem falar mas muitas motos apreendidas algumas inteiras uma foi roubada acho que hoje de manhã ou ontem à noite não chegou a ser desmontada o cara levou uma sorte terrível aí Lucas Martins está olhando para onde Lucas está perigoso aí e caiu à noite eu não sei se a polícia está aí pois não Lucas tem gente aí o que é isso aí saco do que que é isso de peça de moto Lucas de peça de moto da Atena o primeiro caminhão lotou já foi embora e está começando a encher o segundo caminhão com peças de motos roubadas e furtadas quanto mais mexe mais aparece mais um local que ainda não tinha sido descoberto foi encontrado lá pelos policiais da terceira de Vecar do Deik da Atena dezenas de motos desmanchadas encontradas neste ponto a gente está em Osasco na Grande São Paulo eu perguntei para o Palumbo que não guarda a língua na boca deputado Palumbo ele não guarda a língua na boca não Lucas avô da Lisa ele não guarda a língua na boca aí eu falei assim é continue isso aí porque o Detran não fiscaliza e porque também tem muita corrupção é por isso que os caras abram e fecham essas lojas aí do centro de São Paulo você lembra que você entrou numa loja quantos metros tinha no subsolo da loja para não exagerar quantos metros tinha lá embaixo mais ou menos o Lucas Martins que é um negócio impressionante eu me lembro daquela matéria como se fosse hoje mais ou menos quantos metros tinha no subsolo só de peça roubada velho olha Datera para as pessoas terem uma ideia eu entrei numa portinha era pequenininha uma lojinha pequenininha quando você ia lá para baixo era toca do rato se eu não me engano quando chegava lá embaixo tinha algo em torno de metade de um campo de futebol lotado de peça não é exagero não dava para encostar no chão não é exagero não é exagero quando ele fala do tamanho do campo de futebol não é exagero você não viu o fundo do trem entendeu e era uma lojinha aparentemente uma lojinha aí você entrava na toca do rato putz imagina o tamanho do rato você não viu o fundo não é isso o Lucas você andava assim e ia até lá no fundo repleto de peça de boto e aquela vez que nós demos um aguenta de um cara que escondia os capacetes de boto que foram roubadas alguns que foram até mortos capacetes em cima do telhado lembra disso Lucas o telhado exatamente o telhado inteiro forrado de capacete não dava não dava pra ver a telha o Detran o Detran ele ele não dorme ele ronca ronca mulher aborta dentro do carro você viu essa da gangue da batidinha não caia nessa pelo amor de Deus se alguém bater no seu carro vai com prejuízo embora porque voltou essa história da gangue da batidinha a moça foi sequestrada e morta tem o enterro dela aí mas não caia desse golpe da batidinha é mais uma dica que eu dou pra você porque normalmente alguém bate no nosso carro é um bem que a gente tem às vezes paguem 36 40 meses sei lá você fica pé da vida quando arranha o carro e daí por diante você desce do carro pra discutir e tal quando não leva um tiro ali na hora ou parte de algum imbecil qualquer que ainda além de bater em você quer ter razão não é verdade de repente você vai discutir e é a gangue da batidinha essa moça morreu Júlia Samento na tela da Band me ajuda aí é a segunda parte da reportagem Lindinalva Gomes do Amaral Silva de 56 anos foi velada e enterrada no cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso em Guarulhos na região metropolitana de São Paulo a mulher que era dona de um salão de beleza também em Guarulhos foi morta por criminosos armados durante um roubo apenas um dos envolvidos foi preso outros dois ainda estão sendo procurados pela polícia segundo familiares Lindinalva estava indo de carro para Bertioga no litoral norte paulista junto com uma amiga quando as duas foram abordadas em uma avenida de Mogi das Cruzes os bandidos emparelharam o HB20 em que estavam com o veículo das vítimas e anunciaram o assalto Lindinalva não parou e foi nesse momento que um dos bandidos atirou em direção a ela neste vídeo é possível ver o momento em que os suspeitos dão ré no veículo em que estão para fechar as duas mulheres o vídeo não mostra mas mesmo com a vítima ferida eles ainda arrancaram para fora do carro a amiga que não foi atingida também foi obrigada a descer logo em seguida os bandidos se dividiram um deles assumiu a direção do carro roubado e os outros dois seguiram no HB20 a guarda municipal de Mogi das Cruzes foi acionada e ao avistar o veículo roubado circulando em alta velocidade os agentes iniciaram uma perseguição que durou 11 quilômetros até que o criminoso de 18 anos que estava dirigindo o carro perdeu o controle da direção e bateu contra outro automóvel ele foi preso em flagrante e na audiência de custódia teve a prisão convertida em preventiva da TENA a polícia busca novas imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos outros dois envolvidos no latrocínio como os investigadores sabem qual foi o veículo utilizado por eles durante a fuga será possível mapear o trajeto feito pelos envolvidos perícia foi feita no veículo da vítima Lindinalva ainda chegou a ser atendida pelo SAMU no local do crime mas não resistiu a mulher tinha dois filhos e cinco netos ela era conhecida por todos por ser muito guerreira amorosa e independente este vídeo foi feito instantes depois da abordagem por uma moradora de um prédio que fica bem em frente ao local onde o crime aconteceu em Mogi das Cruzes na Grande São Paulo três bandidos estão no HB20 que está dando o ré já no veículo branco que aparece parado ao lado da calçada estão as duas vítimas era Lindinalva Gomes do Amaral Silva de 56 anos que estava dirigindo o carro e uma amiga no carona até que os criminosos fizeram a abordagem até as vítimas foram abordadas pelos criminosos aqui neste local segundo as informações quando o criminoso anunciou o assalto a motorista Lindinalva não parou o carro neste momento então um dos bandidos atirou em direção a mulher após atirarem os bandidos saíram do veículo em que estavam mesmo com Lindinalva baleada eles a arrancaram para fora do automóvel e a deixaram no meio da rua a outra mulher também foi obrigada a deixar o veículo em seguida os suspeitos fugiram levando o carro da vítima o SAMU esteve no local mas Lindinalva não resistiu aos ferimentos a amiga dela não ficou machucada logo após o crime a guarda civil foi avisada de que os bandidos estavam em fuga em dois carros câmeras de segurança da cidade flagraram os veículos nestas imagens é possível ver o momento em que o veículo da vítima passa em alta velocidade o bandido tenta fugir dos guardas municipais que ao avistarem o automóvel iniciaram uma perseguição que durou 11 quilômetros a viatura de Momu deu sinal de parada para eles tentarem parar o veículo eles não pararam saíram em fuga nesse deslocamento ele acabou colidindo com o Fox vermelho onde ele acabou parando e os policiais conseguiram abordar ele ao ser detido o suspeito de 18 anos confessou que o carro era roubado e que ele tinha participado do latrocínio minutos antes ele foi levado até a central de flagrantes de Mogi das Cruzes o homem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva os outros envolvidos que fugiram no HB20 ainda estão sendo procurados olha, veja você que a moça nem desceu do carro nem parou do carro mesmo assim se canalha de 18 anos de idade deve ser egresso dessas fundações casa já deve ter matado alguém atingiu a maioridade vai pra rua pra matar mais gente mas repito não caia nessa história da gangue da batidinha porque tem voltado dessa gangue da batidinha normalmente você para desce a pessoa te sequestra e sei lá o que vai fazer com você quadrilha pix além de roubar o seu carro e daí por diante a moça aí coitada ela percebeu não parou e mesmo assim o bandido acabou atirando dela não é verdade? uma menina encontrada morta dentro da casa do pai que tinha a guarda compartilhada o pai é suspeito ou garrafa? o principal suspeito do crime como é que você pode pensar como é que você pode imaginar a coitadinha da menina morar com o pai que deveria defendê-la de repente ser o principal suspeito de matar a menina vamos ver a Kelly Dias põe na tela o Cláudio são 11h16 da manhã quando a van escolar chega pra buscar a criança de 9 anos na casa do pai dela em Carapicuíba na Grande São Paulo segundo vizinhos a menina costumava descer assim que ouvia a buzina mas neste dia Luísa Marques Cardoso não apareceu a van foi embora e sete minutos depois a câmera mostra o tio da garota saindo na rua ele está ao celular falando com o socorro os bombeiros chegam na sequência o homem contou que quando foi chamar a sobrinha percebeu que Luísa já estava morta da Tena a garotinha foi achada morta sobre a cama segundo a polícia não havia nenhum sinal de violência e nem de que tenha havido luta corporal sobre a mesa foi encontrado um caderno com uma carta escrita pelo pai da criança na carta o homem dá a entender que vai se matar sei que muitos vão dizer que fui fraco mas na situação que me encontro nada me motiva a continuar nessa batalha da vida no final o pai de Luísa ainda pede que o corpo dele seja cremado e as cinzas jogadas na praia ele chega a escrever sobre a garota mas nada que indique o assassinato ao lado do caderno a perícia encontrou um frasco de remédio e uma seringa usada para aplicar veneno de matar formiga ainda não se sabe se isso tem relação com o crime os resultados dos exames feitos na vítima estão sendo aguardados mas um laudo preliminar mostrou que Luísa foi morta por asfixia mecânica apontado pela polícia como o único suspeito do crime o pai da garota foi visto deixando a casa de moto pouco antes das seis da manhã nas imagens exclusivas do Brasil Urgente ele sai espera o portão fechar e vai embora o assassinato da garota de nove anos chocou a vizinhança a gente não dá para acreditar nisso que ele fez porque ele é uma ele é uma pessoa excelente eu não tenho o que reclamar dele em nada ela relata que no dia anterior ao crime chegou a ver a garota com o pai ele passou com ela aqui dentro do carro brincando com ela aqui aí a gente deu tchau tudo para os dois é tudo indica que é um psicopata covarde da pior qualidade tudo indica inclusive a polícia tem prisão temporária decretada ele queria tirar a própria vida porque que matou a filha fim do mundo o que tem de psicopata a criança morre sem saber porque está morrendo morreu asfixiada pelo próprio pai falar como eu devia estar sendo defendido por esse por esse cara ele é meu pai morre sem saber por que que covardia polícia decretou a prisão temporária desse verdadeiro monstro vamos ver a outra reportagem da Kelly apesar de escrever uma carta dando a entender que cometeria suicídio o pai da menina de nove anos que foi assassinada em Carapicuíba na grande São Paulo acabou fugindo foi preso na rodoviária de Santos litoral do estado e segundo a polícia se mostrou surpreso com o que estava acontecendo ele dizia que não sabia o que estava fazendo lá porque estava sendo preso ou ele está fingindo que não lembra de nada ou ele está em algum surto isso daí é uma coisa que ainda nós não conseguimos apurar na delegacia a mãe de Luísa contou que foi casada com o homem por nove anos mas que há tempos os dois já não se relacionavam mais como casal ela estava morando em outra casa havia um ano e ele possuía a guarda compartilhada da filha que passou os últimos dias de vida com o pai até na mãe de Luísa contou a polícia que na noite anterior conversou por muito tempo com o ex-marido por mensagens o que não era comum ela comentou com ele que estava em outro relacionamento e estranhou as coisas que ele disse em um trecho do depoimento da mulher a que tivemos acesso ela conta que quando falou ao ex sobre o novo relacionamento ele respondeu ok foi rápida e mudou bastante mas faz parte vida que segue a partir daí passou a criticá-la mas não em tom ofensivo ou violento às oito da manhã quando a menina já estava morta mandou outra mensagem dizendo prometi pra pituca que vamos nos encontrar lá no céu pelos dizeres a mãe desconfiou que ele pudesse colocar fim à própria vida já que sofre de depressão mas não imaginou que perderia a filha ao chegar na casa do ex onde Luisa foi achada morta ela precisou ser socorrida pelo SAMU de acordo com os vizinhos um choro alto ela não aguentou e simplesmente desmaiou um pai que era considerado um excelente pai que acompanhava a menina na van então o que levou ele a fazer isso não se sabe talvez o ciúme pelo novo relacionamento da esposa enquanto o pai de Luisa fica preso temporariamente a polícia aguarda os resultados dos exames feitos na vítima olha me desculpe o delegado mas não se sabe porque ele cometeu o crime não tem justificativa nenhuma para esse crime nenhuma a não ser que seja um psicopata e um monstro entendeu ele prometeu se encontrar com a filha no céu só que ele não foi matou a filha e não foi esse covarde é um psicopata com depressão e covarde entendeu mata a filha e não vai vagabundo se encontrar com a filha no céu porque que não se matou primeiro ao invés de matar a filha lamentável o que eu vejo dessa covardia é um negócio impressionante bota atenção tela em um minuto você vai ver perseguição policial onde é o Felipe Garrafa onde é isso começa na zona sul de São Paulo caiu na rede na zona sul e um minuto em um minuto eu volto um minuto eu volto zona sul vamos ver como é que termina essa perseguição arma na mão volto já da zona sul o capitão Anderson da comunicação social da polícia militar pode falar pois não capitão boa tarde da Tena satisfação em falar com você e toda a sua audiência hoje um pouco mais cedo policiais militares do 46º batalhão prenderam suspeitos pertencentes a uma quadrilha e essa quadrilha é especializada em roubo de carga de cigarros da Tena então três foram presos após um longo acompanhamento que saiu desde a zona sul região da saúde até a cidade de Diadema os policiais demonstraram bastante perícia ali em acompanhar esse veículo de posse das informações fazer a abordagem dos indivíduos que tentaram fugir alguns já se entregaram logo de cara um deles se evadiu armado outros três foram detidos e o veículo que eles usavam além de confessar a prática de roubo de carga de cigarro o carro tinha uma placa quente conhecida como placa quente era uma placa quente que ostentava números e letras que não condiziam com o veículo roubado no entanto o veículo era roubado da Tena parabéns deu bingo à polícia mais uma vez comandante capitão Anderson abraço ao senhor bom trabalho forte abraço da Tena tem mais perseguição policial aí pode rodar olha a viatura da polícia rodoviária federal rapidamente vai na pista que rodovia é essa Felipe? essa daí é maruxa rondou da Tena o bandido faz uma curva ali entra numa estrada de terra impressionante o cara pega uma vicinal está carregado de droga escapa da polícia por enquanto a polícia vai dar bingo o que? ele subiu no morro ali subiu no barranco e deu no pé será que a polícia vai pegar lá na frente ou Felipe? aí pega e pega ali da Tena com meia tonelada de maconha meia tonelada de maconha que foi encontrada localizada dentro do carro da Tena olha põe de novo veja a velocidade do cara a velocidade do cara o cara sai da pista com uma velocidade enorme a polícia vai atrás não diminui ele sobe no barranco escala o barranco é alpinista o garrafa ah mas pelo jeito é ruim de roda é ruim de roda ruim de roda pra caramba e cheio de maconha ali dentro hein Felipe Garrafa meia tonelada de maconha tentou correr mas acabou preso da Tena é foi lá no Paraná isso foi o Garrafa foi no Paraná Paraná é a droga que a Santa Catarina com o carro olha a guerra do tráfico tiros, perseguições e mortes em comunidade cadê o Marcelo Moreira hein onde é que está o Marcelo Moreira na baixada onde é que é isso aí é um mix não é isso o Garrafa é isso sim teve mais tiro também no litoral da Tena e também já com outros tiroteios referentes a duas facções um bandido matando bandido da Tena é a matéria do Marcelo que ele pode adiantar pra gente pois não Marcelo guerra contra o crime organizado pois não Marcelinho guerra entre traficantes e facções rivais guerra entre policiais e também bandidos traficantes na Baixada Santista e falo nessa reportagem da Tena do final da operação verão na Baixada Santista mas ao mesmo tempo um reforço de quase 400 policiais militares a mais no litoral paulista da Tena Marcelo Moreira na tela da Band uma intensa troca de tiros entre traficantes no bairro Vila Maria em Belo Horizonte terminou com dois mortos de acordo com a polícia militar as vítimas foram socorridas para o hospital mas não resistiram os bandidos faziam parte de uma organização criminosa que atua na região e teriam ido atacar uma facção rival a polícia agora faz diligências para identificar e prender os suspeitos que sobreviveram e fugiram do local uma perseguição terminou em morte no Guarujá na Baixada Santista guardas municipais em patrulhamento desconfiaram de um motoqueiro e resolveram abordá-lo só que o suspeito acelerou fugiu dos agentes da Romu um grupo de elite da guarda do Guarujá e mais ameaçou atirar no revídeo o acusado acabou baleado e morto nesta segunda o secretário de segurança pública Guilherme Derrite anunciou o fim da operação verão na Baixada Santista mas falou sobre um reforço de quase 350 policiais militares a mais nas ruas do litoral de acordo com Derrite a presença maciça da tropa de choque na Baixada depois da morte de dois policiais militares em serviço foi fundamental no combate ao crime organizado e na redução dos roubos na região 56 suspeitos morreram em confronto com a PM O resultado final da operação foi que nós apreendemos mais de 2,6 toneladas de entorpecentes a apreensão de 119 armas ilegais de fogo durante as operações a prisão de 1.045 criminosos a captura de 438 indivíduos que eram procurados pela justiça No último final de semana policiais do Baep um batalhão de ações especiais da PM trocaram tiros com criminosos no alto do morro da Nova Sintra em Santos Foram disparados quase 200 tiros só por parte dos PMs Traficantes que cuidavam de um ponto de venda de drogas também dispararam tiros de fuzil e pistola na direção dos militares O intenso tiroteio foi em meio a uma grande movimentação de moradores na comunidade numa tarde ensolarada em Santos apesar dos tiros dos dois lados ninguém ficou ferido Conhecendo o Tarciso como eu conheço que ele falou que podia mandar até o Papa que não ia interromper a Operação Verão eu estou estranhando isso aí é porque é tanta imprensa metendo pau defendendo bandido é tanta organização internacional metendo pau defendendo bandido mas não falam da letalidade marginal de pessoas que são mortas todo dia por bandido porque que a Secretaria não tem coragem de dizer quantos mortos acontecem do lado de cada arma de bandido tá bom terminou a Operação Verão os policiais saem de lá e como é que fica a população da Baixada Santista pra mim realmente eu não achei que o governo de São Paulo fosse retroceder a essas pressões retrocedeu e isso vai dar ruim porque o índice de criminalidade da Baixada vai aumentar ainda mais me cobrem se eu tiver errado achei que o governador fosse ter mais peito pra continuar com essas operações aí cedeu a muita gente que não queria que essas operações continuassem quem ganha com isso é o crime organizado quem perde com isso é a Baixada Santista que vai ficar ao Deus dará você vai ver de repente os crimes que vão acontecer na Baixada Santista depois você me cobra entendeu? eu estranhei essa posição do Tarcísio aí que você foi um cara que manteve a palavra e disse que ia manter até o fim essa operação você acha que o crime acabou na Baixada Santista claro que não vão votar todos os crimes bárbaros que aconteciam lá entendeu como é que é o negócio? atenção é GCM agora Felipe Garrafa guarda municipal aqui de São Paulo da Tena e aonde foi isso Felipe Garrafa Jardim Helena zona leste da capital que isso é roubo de carro roubo de carro a guarda municipal logo atrás da Tena olha bandidos em alta velocidade carro vai na frente carro roubado bandidos em alta velocidade GCM que presta grandes serviços às cidades no apoio a polícias regulares um trabalho excepcional da GCM quer ver como termina ou garrafa? ah, estou só de olho da terra ah, então vamos ver a reportagem da Júlia Sarmento já está até a primavera agora aqui sentindo radial já quase bateu na outra aventura ambiental as imagens são da boricã de um guarda civil metropolitano ambiental os agentes estão perseguindo o veículo branco que está logo à frente onde estão quatro criminosos são três quilômetros de velocidade pela zona leste de São Paulo mas ao fazer a curva o ladrão que estava no volante perdeu o controle da direção e bateu com tudo no poste que fica em frente a uma farmácia bateu, bateu, bateu bateu, bateu bateu nessas imagens exclusivas do Brasil Urgente você vê exatamente o momento em que os criminosos batem o carro em seguida os suspeitos se dividem e correm lá dos opostos para tentar fugir dos guardas civis mas os agentes vão atrás a câmera de corpo de um deles flagrou o instante em que um dos envolvidos é capturado ao todo dois foram presos os outros dois conseguiram fugir até nos guardas municipais estavam retornando para a base quando avistaram um carro sem placas eles acharam estranho a situação e se aproximaram do carro foi aí que o motorista começou a acelerar dando início a perseguição dentro do carro que estava com os bandidos os agentes encontraram dois celulares e documentos que depois se confirmou serem do dono do veículo que era produto de roubo os dois homens presos foram levados para o 63DP que é o responsável pela região um deles foi reconhecido pelo dono do automóvel a polícia ainda busca os outros envolvidos olha a motorista que atropelou o jogador de futebol e quase matou ele mais quatro amigos já foi identificado pela polícia ele está em estado grave internado a mãe falou mas não resistiu tiveram que parar a entrevista mas o cara vem com tudo e quase mata não só o rapaz mas os três amigos que estavam com ele por causa de uma briga de barra uma discussão de barra aqui ó tela grande vê a que distância ele foi jogado pelo cara que vem com tudo ele pegou impulso no carro e jogou o rapaz longe vamos ver a bateria do Marcelo Moreira na tela da band me ajuda aí ô Claudinho A mãe de Kaique Andrade veio até a delegacia de Arujá na Grande São Paulo para saber como está a investigação da tentativa de homicídio que vitimou o filho dela um ex-jogador profissional de futebol a família pede justiça não pode queremos justiça ele está acabando com uma família A polícia civil de Arujá já identificou o motorista do carro que tentou atropelar quatro jovens na madrugada do último domingo e chegou a arremessar uma das vítimas à distância ele já tem passagem por estelionato a polícia pediu a prisão temporária do acusado que está foragido o delegado do caso Jaime Pimentel falou ao vivo com o apresentador José Luiz da Atena e disse que o motorista vai responder por tentativa de homicídio com duas qualificadoras motivo fútil e sem dar chances de defesa à vítima em verdade é o seguinte neste caso específico o veículo foi utilizado como uma arma direta para essa pessoa então nós tivemos ali a qualificadora do motivo fútil que não se justifica qualquer tipo de briga qualquer desavença ainda mais dentro de uma lanchonete ser utilizada como subterfúgio para matar tirar a vida de alguém hoje a investigação ouviu as três testemunhas sobreviventes do ataque de fúria do motorista e que acompanhavam Kaique Andrade um ex-jogador profissional de futebol atingido no atropelamento segundo as testemunhas Kaique e o acusado já se conheciam e trocaram ofensas numa lanchonete de Arujá minutos antes das quatro tentativas de homicídio ainda segundo os rapazes o motorista chegou a jurar a vítima de morte da Atena o motorista identificado já tem passagem criminal por estelionato a polícia pediu agora há pouco a prisão temporária do acusado que está foragido ele estaria acompanhado da namorada e pode ter deixado a grande São Paulo mais um motivo para a justiça decretar a prisão do motorista olha que coisa terrível o cara se julga no direito de pegar um carro e simplesmente usar deliberadamente o carro como arma como fez aquele cara da Porsche matando aquele motorista de aplicativo ele se vai toma impulso e deliberadamente vai e atropela o rapaz que está em estado gravíssimo a mãe começou a chorar no meio da reportagem com o Marcelo Moreira e nós tivemos que parar a entrevista entendeu a mãe ficou desesperada o rapaz está em estado grave o delegado que teve coragem também como no caso anterior da Porsche simplesmente bateu o pé e botou tentativa de homicídio de quatro tentativas de homicídio não só do rapaz que foi atingido os outros que pularam da frente do carro o da Porsche já está na rua milionário matou o coitadinho do cidadão que estava aí trabalhando até de madrugada simplesmente foi pelo menos foi indiciado por homicídio doloso com a intenção de matar e vamos ver se esse cara vai finalmente para a cadeia polícia indicia e pede prisão preventiva de namorada uma moça muito bonita que matou o companheiro com nove facadas vamos ver na tela da band me ajuda aí o Claudinho a polícia civil indiciou e pediu a prisão preventiva de Brenda Caroline Xavier de 29 anos que é acusada de matar o namorado corretor de imóveis Carlos Felipe Camargo da Silva também de 29 anos com nove facadas em depoimento à polícia Brenda Carolina disse que agiu em legítima defesa e chegou a mostrar ferimentos no rosto ela alegou isso em seu interrogatório ela está apresentando algumas fotografias demonstrando agressões anteriores em outros episódios a mãe de Carlos Felipe Camargo e o irmão também falaram sobre o crime e desmentem todas as versões apresentadas por Brenda em relação ao comportamento de Carlos Felipe durante o relacionamento que durou menos de nove meses muito agressiva e várias vezes ele falou assim pra mim porque eu estou cansado de ser agredido por ela uma hora eu não vou aguentar mais ela tinha ciúme a época do crime Brenda não teve a prisão decretada porque segundo a polícia faltavam elementos para o pedido de prisão agora o inquérito foi concluído e a defesa de Brenda Caroline disse que vai aguardar o posicionamento do Ministério Público e depois a decisão da justiça para se manifestar vou lutar até o fim a minha força é nisso é lutar é lutar eu quero justiça eu quero ver ela presa você nem imagina que uma moça bonita dessa com as aparências enganam vá cometer um crime tão terrível como esse aí não dá pra entender não dá não cabe na cabeça Deus me livre e guarde que coisa absurda olha Robinho vai parcela comum bem feito tinha que estar desde o começo um outro detento depois de 10 dias isolado para adaptação só com um vai ficar só com um tinha que estar com um monte de gente lá condenado por estupro lá na Itália todas as instâncias foram percorridas ele foi condenado por estupro e simplesmente tem que cumprir pena como qualquer outro cara só que daqui a pouco esse cara está na rua aqui no Brasil Marcelo Moreira põe na tela o Claudinho Gigante a defesa do ex-jogador Robinho faz novo recurso junto ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Luiz Fux que rejeitou um habeas corpus para suspender a ordem de prisão imediata dele até que não haja mais possibilidade de apresentar recursos nesta semana Robinho começou a dividir sela de 8 metros quadrados com outro preso no complexo penitenciário de Tremembé no interior de São Paulo agora ele também pode receber visita de amigos e familiares Robinho estava isolado desde a data da prisão para se adaptar às atividades da cadeia o ex-jogador está em uma cela de convívio comum os novos presos ficam por até 20 dias em um local isolado para adaptação e tomam um banho de sol separados dos demais detentos agora Robinho já terá oficinas e atividades de reintegração e até poderá jogar futebol na penitenciária o superior tribunal de justiça decidiu pela prisão de Robinho no Brasil embora o crime tenha sido cometido e julgado na Itália o fato ocorreu em 2013 quando o ex-jogador era atleta do Milan a Itália chegou a pedir ao governo brasileiro a extradição mas a legislação não permite a alternativa foi cumprir pena no Brasil um dos advogados do ex-jogador Robinho é Pedro Júnior Rosalino Brauli Pinto que ficou conhecido como Pedrinho nos anos 1980 ele foi sequestrado de uma maternidade de Brasília poucas horas depois do nascimento o caso foi de grande repercussão no país atualmente aos 38 anos ele trabalha na área de direito criminal olha Bé desbanche clandestino o Lucas Matins mostrou muitas motos ali algumas desmanchadas outra foi roubada ontem à noite o cara deu sorte que a moto está inteira mas tem peças manchadas de sangue casa em comunidade escondia desbanche clandestino é dessas motos o Lucas Matins fez uma reportagem que você confere aqui na tela da Band me ajuda aí ô Cláudio Datena a gente está em Osasco na Grande São Paulo a ação da terceira de VK do DEIC um desmanche foi encontrado a gente vai acompanhando você vê a dificuldade de chegar até um local como esse e aqui quando a gente entra aqui já começa a ver várias peças de moto principalmente vem cá Marcial Alves para mostrar olha lá motos já desmanchadas foram colocadas as peças reunidas justamente porque pertencem às mesmas motos aqui em Tocadinho Marcial dá um giro aqui porque tem uma moto aqui ainda inteira está sem placa uma moto roubada é claro que o pessoal do DEIC vai verificar todos os dados mas aqui mais uma moto ainda com a chave no contato a polícia acredita que foi roubada recentemente e era usada para cometer outros crimes cometer outros roubos essas aqui que estão fora também mais duas motos aqui que estão nesse desmanche chama atenção que são motos novas que foram colocadas aqui provavelmente já seriam desmanchadas aqui a placa se o proprietário reconhecer entrar em contato imediatamente com o DEIC para tentar recuperar essas motos aqui ainda estão inteiras do lado de dentro as motos já desmanchadas aqui nesse local que foi encontrado pelos policiais da terceira de Vecarto aqui as ferramentas aqui as ferramentas da Atena usadas para desmanchar as motos aqui placas a gente não sabe se essa placa é de uma das motos roubadas ou se já é a placa feita para que as motos sejam dublês placas falsas só o que é possível contar aqui um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito tanques então só nesse espaço aqui é mais um nove só nesse espaço pelo menos nove motos roubadas desmanchadas isso que é possível a gente ver o tanque mas possivelmente o número é muito maior que isso da Atena aqui no fundo tem mais peças vem comigo olha o espaço é bem apertadinho Marcel Alves com dificuldade com a câmera olha a quantidade de peças aqui no fundo também tem pouca iluminação Marcel pode vir aqui para mostrar a quantidade de peças peças possivelmente manchadas de sangue a gente sabe que aqui em Osasco na Grande São Paulo há um grande número de furtos e roubos de moto os bandidos muitas vezes atiram nas vítimas para roubar essas motos elas são desmanchadas e são vendidas no mercado ilegal e o que mais deixa entristece a gente que são pessoas normais comuns que acabam comprando essas peças não exigem nota fiscal e compram peças muitas vezes manchadas de sangue é impressionante a quantidade num espaço tão pequeno e a quantidade de motos roubadas e furtadas que foram colocadas desmanchadas e colocadas neste espaço isso de poucos dias olha o que nós recebemos de mensagem considerando injusta a soltura daquele sujeito que não ficou preso aquele sujeito que pegou esse carro uma velocidade enorme bateu no coitado do carro do motorista de aplicativo duas e meia da manhã trabalhando num domingo de páscoa o cara com uma Porsche que é um carro preparado para correr entendeu ainda mais se chipado se de repente tirando o limite de velocidade dele o limite aqui na avenida Salim Faramaluf é de 50 km por hora esse cara matou o cara da frente tanto que o delegado qualificou como um suicídio doloso com a intenção de matar veja você eu vou mostrar de novo aqui para você que o cara não freia o carro em momento nenhum vai aparecer aqui olha lá ele entra com tudo mas tem que ser devagar porque se não dá nem para que eu veja aqui quanto mais quem está assistindo vai mais devagar põe a câmera lenta aí você vê que no momento em que ele vai bater no carro não tem sinal de frenagem nenhum ah mas não frearia porque ele está em muita velocidade não interessa mas ele não freia o carro olha lá ele vai direto parece que até que aumenta a velocidade é de repente esse cara é solto pela pela justiça ah mas é baseado na lei pois é a lei injusta nem toda a lei nem tudo que é legal é justo esse cara tinha que estar na cadeira ele matou um pai de família não é verdade as pessoas estão revoltadas aqui mandando as suas mensagens eu também estou com todo o respeito que eu tenho à justiça todo o respeito que me deve à justiça entendeu que eu tenho respeito por juízes promotores juízas e daí por diante advogados de defesa advogados de acusação tenho o maior respeito agora os nossos parlamentares fazem leis que facilitam com que de repente juízes e juízas interpretem a lei pelo lado libertário se fosse seu pai tua mãe teu tio que tivesse morrido aqui praticamente assassinado por esse cara esse cara merece estar na rua existe um dispositivo legal que diz que alguém que oferece risco à sociedade não pode ir para a rua ainda mais enquadrado indiciado aí em homicídio doloso com intenção de matar esse cara pode pegar um carro a qualquer momento e matar de novo você não tem a dúvida disso depois de várias benesses de não ser levado a um hospital pela polícia que devia ter sido e a mãe disse que ia levá-lo ao hospital mentiu entendeu ah mas a mãe pode porque a mãe dele tá bom e a família do rapaz entendeu e depois ele devia ter sido levado imediatamente à delegacia onde ia testar se ele estava bêbado ia fazer o bafômetro não tinha ainda todos os os detalhes que os advogados tiveram um dia e meio para alertá-lo do que ele podia falar do que ele não podia falar se é um pobretão elevado para o hospital ah não tem nada só tem uma marquinha no rosto é levado imediatamente à delegacia daria flagrante impossível até que ficasse preso o cara desse mas não teve todo direito à liberdade isso é injusto inaceitável é uma decisão legal cumpra-se mas nem tudo que é legal é justo na tela foram quase cinco horas de depoimento e a saída pela porta da frente da delegacia Fernando Sastre de Andrade Filho deixou o 30º DP perto das nove da noite acompanhado dos advogados e sem ir para a cadeia como esperava o delegado responsável pela investigação o cara que pega um carro desse e entra na traseira do outro sem frear um carro de corrida a milhão numa avenida devia responder por homicídio e pronto acabou a sua opinião vai de acordo com a minha da Tena a pessoa usar o carro como uma arma que eu sempre falei isso aí para mim isso aí é intolerável ainda durante a tarde o delegado qualificou Fernando pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual quando se assume o risco de matar além de lesão corporal e fuga do local do acidente a decisão veio diante das imagens o grande detalhe é o seguinte continuo recebendo mensagem aqui inaceitável esse negócio desse troço desse cara da porta na rua tem muita gente diz aqui ah é legal quer dizer que eu posso fazer a mesma coisa Deus me livre e guarde isso aqui muda a lei desse país ou nós vamos ter esses crimes um atrás do outro eu vou dar um recado e volto já porque eu já perdi a paciência aqui é fácil alguém ser juiz ou juíza evidente que não qualquer julgamento que você faz primeiro que você aponta um dedo tem três apontados para você não é mole a função de ser juiz ou juíza agora se você tem um código penal de quase 100 anos que não se adequa ao Brasil é o código da época da carroça não tinha Porsche naquela época rodando a essa velocidade no Brasil e se você é parlamentar e deixa a lei que deixa a brecha para de repente um cara que cometeu um assassinato segundo o delegado com intenção de matar como aquele que o sujeito destrói o carro do rapaz o povo fica revoltado claro que fica revoltado porque acha que a justiça não é feita agora também os julgadores poderiam pensar e ficar o mais próximo do que o povo acha que é correto é correto o cara pegar aquele carro naquela velocidade e matar aquele homem como também obviamente não é correto o que esse cara fez dentro do tribunal de júri o filho tentou matar o cara que era julgado por ter matado o pai dele vamos ver a câmera de segurança registra o momento de uma tentativa de execução dentro do plenário do júri dá só uma olhada da Atena um homem está recebendo a sentença do juiz no centro da tela no entanto o alvo está sentado mais à direita de repente um homem que está na cadeira ao fundo levanta pega uma arma uma mulher tenta contê-lo mas na verdade ele vai pra cima atira várias vezes a queima roupa a raiva é tanta que ele logo na sequência dá uma coronhada e depois tenta disparar de novo não consegue e bate na vítima o homem foi baleado pelo menos três vezes o filho acompanhava o réu a ser julgado e resolveu fazer justiça pelas próprias mãos pegou uma arma e atirou várias vezes pelo incrível que pareça este homem alvo dos tiros e suposto autor da morte do pai dessa vítima não morreu ficou internado num hospital e já recebeu alta médica o caso aconteceu na comarca de São José do Belmonte no Pernambuco a polícia militar foi acionada conseguiu conter este autor dos disparos não morreu e o sujeito vai preso e vai responder pro homicídio é aí que você tem que ter o equilíbrio do julgamento está errado soltar aquele cara da pocha eu não concordo eu acho que a decisão pode ser dentro da lei mas é injusta agora fazer o que esse cara fez aí é o fim do mundo seria o fim do Estado de Direito também ele vai responder pelo crime mesmo em que pese o pai dele tenha sido morto por esse cara ou não vem aí os melhores locutores da televisão brasileira Eduardo Oineg e Adriana Araújo e a nossa brilhante Joana Treptal para o Jornal da Pânia boa noite com Deus sorte e saúde Líderes mundiais condenam ataque israelense contra comboio de ONG em Gaza e pedem investigação rápida e imparcial Israel assume bombardeio que matou sete pessoas e diz que não foi intencional avião da Ucrânia